Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast aqui, um episódio mais que especial porque estamos recebendo um grande amigo aqui, várias histórias, esse rapaz que eu admiro como comediante tanto no pessoal quanto no profissional, é Guto Andrade, né, Berto? Guto Andrade, né, Daniel? Finalmente, né, Gutinho? Faz tempo, né? Eu acho que eu vim aqui pra assistir e tava o Ed Gama e eu fiquei ali no cantinho assistindo e falei, caralho, que da hora. Não, e a gente, idas e vindas, era pra você ter vindo com a CIA, depois não rolou. Aí era pra vir com... Aí veio o Pompis, veio alguma coisa assim que a mim não deu. E o Kedney também? A gente não amarela com o Kedney junto. É, alguma coisa assim. Ah, não lembro também, mas por um vaso. Enfim, você tá aqui agora. Mas tudo bem, achei alguém faltou. Falei, não, não faltou, vamos lá. Foi, nada mais. Não, e esse episódio aqui é o especial de Páscoa do ano que vem. É o especial do aniversário do Dani aqui, porque é aniversário dele. Coincidentemente, falou, ô, Guto, vamos lá comemorar o meu aniversário. Só, brother. Eu esperava um presente, inclusive, mas... O seu aniversário é por agora também, outubro? Já foi, já foi dia 17 de outubro. Foi, eu te dei parabéns, caralho. Deu não, deu não. Dani, sabe quanto tempo você não conversa comigo? Você abria aqui o WhatsApp agora. Faz. Faz muito tempo. Mas é... É porque ele considerava amigo de balada. Falando, ô, Guto, você quer sair comigo? Porque não. Não, e o Guto era foda, porque ele queria sair comigo de balada, e era assim, era o traficante e o playboy. Ele tava de cabelo pintado louro. Sim, de Gabigol. De Gabigol, lembro. Com essas correntonas dele, boneção. Aí as minas iam tirar foto com ele, que ele era famoso. E aí, pô, a gente fazia aquela coisa. Eu chego nas minas, e aí quem chega primeiro eu pego a amiga. Inclusive... Pegou a amiga minha, mais de uma, inclusive. O Guto tem que contar. Eu acho que as minas olhavam assim e falavam, aquele cara é o cara que tem a piscina na casa dele, e aquele é aquele que serve a droga na festa da piscina. Mas o traficante também tem dinheiro. Eu tirei um story de uma vez que a gente foi no seu Justino com você, que você tava com o cabelo loiro, e aí no story eu coloquei assim, quando eu saio pra balada com o meu traficante. Caralho, pode crer, eu lembro desse story. Você pode puxar e sair lá no story que a gente postar como um TBT. Exato, é, precisa achar, né? Faz um... Porra, tava rolando balada. Caralho. E foi o... Cinco anos. Ainda bem que a gente aproveitou a balada, porque o ano seguinte veio a pandemia, né? É, o carnaval último. O carnaval foi sair com você pra caralho. A gente foi pro carnaval. E cozei nossa amiga Flávia também. Sim. Colou no carnaval, beijo pra Flávia, que ela fala que gosta muito do meu trabalho. É. E não vai assistir. E falou, não, um dia eu vou assistir. E não foi até hoje. Nunca foi? Nunca foi. Você fala com ela? Fala. Falei, Flávia, como você tá? Você tá bem? Eu colo no show. A gente virou brother, assim, tipo, depois daquele rolê. Pá, pá, pá. Faz tempo que eu não falo com a Flávia. Sumiu. Flávia tá... Fala que curte o stand-up, fala que gosta muito do meu trabalho, mas ela vai estar assistindo, certeza. Certeza. Tô cobrando. O algoritmo não entrega pra ela. O algoritmo não entrega pra ela. Essa é a questão. Ela tá curtindo outros posts, aí tá entregando outras coisas pra ela. Que essa era a discussão antes de começar o programa, e eu acho que é válido a gente tocar nesse assunto, mas eu acho que a gente tinha que começar do começo com o Guto, porque o Guto tem uma história interessante, que você começou a fazer... Primeiro, vai, eu não sei nem o que você fazia antes de fazer comédia, mas vamos abordar isso, depois a gente fala do seu começo ali com a Carol, porque tem uma história interessante ali, que eu acho que você é um vencedor, cara. Você é um cara que você deu um jeito nas coisas. Glória a Deus. Você tá ligado. Ah, eu... Na verdade, fui persistente pra caralho, eu acho que é uma parada que... Quando eu me sinto desafiado, e tipo, caralho, não vai dar certo, ou não vai isso não, e eu falo, não, agora que eu faço mesmo. Parece que é uma provocação, mas eu acho que é um bagulho que inflama, joga fogo na palha e eu vou pra cima. Já fui professor de educação física, analista de sistema, já fui universal. Universal? Não, universal é só piada. Caralho! Hoje eu sou universal, não tem uma parada assim. Já vendi a mão. Essa porta eu fiquei em choque. Eu vou pôr no meu release, tipo, não tem uma... Hoje eu sou universal? Não existe? Sei lá, eu não acompanho. Tem, tem uma... Acho que é uma galera... Não é que eu assisto. Sei. Não tem nada a contar. Quem assiste também? Mas esse tá lá na... Qual o canal que tem os universais? Record. Record. Aí tem uns comerciais lá, ou não sei o quê, e hoje eu sou universal. C. Universal. C. Mas é tipo aquele... Mas não fui não, só joguei aqui. Hermes e Renato, tipo, já tive um Fiat 147, tá ligado? O cara que teve história de vida. Você acha que é o universal que tá copiando o Hermes e Renato? Eu acho. Eu acho que... Não, mentira, não é a Hermes e Renato. É uma regrinha de três. Eu até pesquisasse. Regra de três. Ah, eu fui traficante, eu fui, sei lá, gigolô, e hoje eu sou universal. Eu acho que deve ter uma regrinha de três. A regrinha de três. Era o livro do Léo Lins, os pastor. É, mas porra, tem tudo a ver, pastor. É, você acha que pastor não vê stand-up? Mas o... Dá uma plagiada? Você acha que, nossa, legal, vou falar de relacionamento no meu texto aqui? Total, tem vários. Eu vi vários já. Eu vi vários pastores fazendo o Chris Rock, muito bom. Não são freitas? Pastor não são freitas? Né, tipo isso. Eu tenho um texto que eu falava sobre gato, cachorro, antigo pra caralho. Aí eu postei. Tava lá que eu prefiro cachorro do que gato. E é o meu gosto. Aí eu comparo. Aí começa a estar copiando um pastor tal. Caralho. Eu nem lembro o nome. Eu falei, como assim, pastor tal? Aí eu fui procurar. Aí ele pegava algum trechinho muito parecido e o meu vídeo já tava postado há um ano. Eu falei, olha só. Pecando, né, pastor? Mas isso é bom, mano. Você pode falar que um pastor te copiou, velho. Aí, ó. Olha lá, Deus ligando. Tá falando mal dos meus meninos? É um saco do divino. Porra, aí eu acho muito assim, mano. Quer dizer que agora quer dizer que conseguiu mesmo ser universal com esse material, tá ligado? Conseguiu ser universal. Você pegou até o pastor, velho. Não, mas pera. Você tava falando do que você fez. Então, aí eu... Educação física, analista de sistema, bancário. Mas antes de tudo, tipo, meu primeiro tempo foi vender marionete na 25 de março. Marionete? É, meu pai, tipo, era do cara que falava, ó, você precisa trabalhar ter a carteira com 18 anos de idade. Tipo, 18 anos de... Não, 16. Carteira de trabalho, 16 e a CNH com 18. Então, quando eu fiz 16, já tinha que ter a carteira de trabalho. E antes disso, ele mostrava que era trampo. Tipo, ele ajudava com... Ah, tomou... Não era nem mesada, ele dava um dinheirinho assim. Falava, vai dar um dinheirinho, você tem que lavar meu carro, tem que fazer isso aqui, tem que fazer eu entender que eu tinha que ter o dinheiro como recompensa, mas eu tinha que ter um trabalho. Então, meus pais sempre cobravam isso. e ele levava eu e meu irmão e a gente vendia marionete, eram os fantasminhas que a gente brincava assim. Mas onde você arranjava essas marionetes, velho? A gente fazia. Vocês faziam? A gente fazia e vendia. Caralho. Uma vez a gente estava numa feira da Bertioga, Caraguatatuba, e tinha um cara vendendo e todo mundo comprando. Meu pai olhou e falou, vou comprar um e vou reproduzir isso daí. Ele comprou, a gente desmontou, viu como era feito e começamos a fazer uma porrada. Aí ia na 25 de março e vendia, tipo, 3, 5 reais assim na época. Ah, fantasminha? É um fantasminha. Que ligava uma luz, não? Os olhos? Tinha uns que tinha luzinha de LED e uns que era só o plastiquinho de olho. Caraca, eu acho que eu cheguei a ter um negócio desse. Era uma cabecinha de isopor. Você pode comprar ele do Guto. É, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí mesmo. Mano, não existia aqui. A gente viu de lá e na 25 de março só tinha gente que vendia. Aí eu falei, caralho. Mas depois virou uma febre. Não, é com uma porrada. Tinha um fantasma do pânico, fizeram o pânico, aí fizeram vários bichinhos. No farol, né? A galera vendia no farol também. Eu lembro disso mesmo. E aí a gente começava a trampar com isso e depois trabalhei com isso. Passei no concurso do banco. Tem uma história muito interessante do... Eu fui... Eu fui... Eu era tímido pra caralho, né? Sempre fui tímido. Até pra chegar nas minas e tal. E eu tava me formando em educação física e precisava dar aula. E antes de me formar eu precisava fazer estágio presencial. E eu não conseguia. Tipo, caralho, mó vergonha de falar com os alunos e tal. Eu ia fazer curso de palhaço, curso de teatro pra poder me soltar. Comecei a fazer o curso, comecei a dar aula, me formei. Deu tudo certo. Eu continuei no curso, aí montei um grupo com curso. Grupo de palhaço, aí começamos a apresentar o grupo de palhaço. Falei, caralho, esse que eu me encontrei no palco. Falei, mas esse que eu quero. Só que o grupo acabou. Falei, mano, quero continuar fazendo umas paradas ainda. Aí, nesse meio tempo, passei no concurso público e virei bancário. Aí comecei a trabalhar no banco, aí procurando coisa pra fazer na área de artística. Aí achei o curso da Carol Zóquilo. Curso de stand-up. Eu não tinha referência do que era stand-up. Tipo, eu já tinha visto coisas, mas eu não assimilava o que era stand-up. Tipo, ah, que engraçado. Só que eu nunca pensei a minha infância que queria ser comediante. Até achava zoado. Falei, não, queria fazer teatro o quê? Zoado, não sei o quê. Nem queria. E eu não tinha. Falei, eu olhava essas paradas e falei, mano, quero fazer um bagulho sozinho pra não depender de um grupo. Aí eu achei stand-up, comecei a assistir. Foi o vídeo do Rafinha, do Danilo e do Oscar. Tipo, a galera... Sim, primeira geração. Primeira geração que eu comecei a ver. Falei, caralho. Do Rafinha tinha aquela piada do Nananeném. Não sei se vocês lembram. Sei, da música. É, como assim? Papai foi pra Rossi. E aí eu falei, caralho, que legal isso. Tipo, identificativo e engraçado. Falei, caralho. Aí eu vi o do Oscar. Eu não sei se era uma parada do gato que ele fazia na época. Sim, gato no cio. Gato no cio. Aí eu vi do Danilo também, uma porrada lá. Falei, caralho, mano. Falei, vou fazer isso. Aí procurando curso de stand-up. Não tinha. Não existia curso de stand-up. Falei, porra. E ficava acompanhando. É do nada no clube do Barbixas, não. Na escola dos Barbixas. Não era dos Barbixas? Era dos Barbixas. Casa do Humor? Casa do Humor, é. Que era do Márcio Ballas. Do Márcio Ballas. É. Que tinha uma curva de improviso lá também. Isso. Aí eu fiz o curso de stand-up com a Carol. E em paralelo, eu fiz curso com o Marcão, com o Marcão e com Ballas. Acho que o Ballas pegou alguns módulos só, mas não era só com ele. Aí eu falei, comecei a fazer tudo. Falei, mano, vou fazer curso de tudo. Aí eu fiz de Mímica com o Fernando Vieira, que mais não era lá. Fiz Palhaço também com o Fernando Vieira. Mímica com o Luiz Lois, que são os profissionais. Isso tudo foda também. Beijo para os caras, porque se não fossem os caras, não usaria nenhum corporal. O Malhaço e a Mímica me trouxe o corporal. Você usa muito, né? Desde Mili Duca. E fui fazendo esses cursos. Falei, caralho, achei o curso da Carol. Só que eu não tinha noção disso é tapipante, né? Tipo, hoje, quem não sabe o que é esse tapipante, a gente prepara a piada, dá aquela premissa boa para depois vir com a piada distorcer e ir lá e dar surpresinha. No modo básico, bem grosseiro de falar. Não sabia. Eu lembro que a Carol teve um... Acho que o penúltimo dia de aula. Ela falou o seguinte, galera, vocês aprenderam mais ou menos as paradas aqui e tal. na semana que vem vocês vão fazer uma piada curta. Vocês vão falar... E o tema é a amizade. Eu falei, tá bom. E eu, pá, já fiz palhaça, não sei o quê. Eu fiz um texto. Não lembro qual era essa piada curta, mas é a minha amizade. Aí eu fiz a piada, ninguém riu. Tipo, a galera, 30 pessoas assistindo e a Carol no meio. Aí ninguém riu. Aí a Carol, porra, Guto, a gente tá com cinco módulos aqui, já é a última aula. Você não entendeu o que é piada ainda? Nossa! Existe uma hora que se separam os homens dos meninos e você precisa saber onde você tá. Cadê a piada? Mano, me deu um bagulho. Tipo, eu fiquei mal assim. Até hoje eu falo com a Carol sobre isso quando a gente se encontra. Eu não tenho ideia. Eu fiquei mal. Eu falei, meu Deus, velho. Eu achava que tava indo bem, não entendi a piada e fiquei, pá, acabou o curso. Aí a Carol criou um grupo e falou, galera, quando vocês forem fazer o Open de vocês, se vocês quiserem gravar e me mandar, vai me mandando. Aí eu continuei fazendo os cursos de improviso e fiz um vídeo que eu gravei no TomTom Jazz na frente do Willy Willy Bar com Comédia Express. Vocês lembram da Comédia Express? Sim, fiz muito Comédia Express. Eu não conheço, mas a gente ficou em cartaz no TomTom Jazz um ano antes da pandemia, né? Ah, vocês estavam em cartaz lá, pode crer. E foi meu primeiro Open lá. Aí fiz e eu aprendi com a Carol, porque o estilo da Carol até o momento eu tava querendo entender o que era piada, setup, até o comportamento no palco. Eu lembro que a Carol falou que o texto é a piada. Você não precisa ficar fazendo uma cacada no palco. Tipo, tem gente que só se mexe e não tem piada nenhuma. E eu falei, ah, não. Então, o texto tem... E a Carol é paradinha, né? Tipo, ela tem um estilo lá dela, tipo, setup punch seco. E eu comecei a fazer assim. E foi difícil pra mim pra caralho, porque eu fazia palhaço, fazia mímica, então eu me segurava. Eu fazia o texto assim. Falei, caralho, não sei o quê. Mandei o vídeo pra ela, a Carol, caralho, parabéns. Porra, você mandou uns cinco minutos muito bem aqui. E ela mandou pro grupo todinho, assim, da galera. Tá vendo? O cara que mandou o mauzão lá na escola. Olha o vídeo dele aqui, porra, tudo certinho, o setup punch, que eu já comecei a entender. Aí eu fiz, falei, caralho, foda. Aí eu comecei a fazer, fazer open, canja e tal. E depois de um bom tempo de... Mano, vai dois, três anos fazendo, paradinho, que eu comecei a entender de tipo, cara, eu tô me achando aqui e eu preciso me soltar. Tinha... Eu, por exemplo, eu tô falando com vocês, eu tô me mexendo o tempo todo. E eu me mexo naturalmente. E aí num palco eu comecei a me mexer, eu falei, ai, peraí, mano. Não posso me mexer. Depois eu comecei a entender. Falei, mano, eu tenho que ser eu. E... Mas isso parece até, tipo, acho que no Stanislavs, que tem um capítulo desse, que é um negócio de preparação de ator que ele fala pro cara sentar em cima do braço e atuar. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi isso aí. Mas isso assim, inconscientemente, você fez uma técnica tipo, de preparação de atores foda, tá ligado? Porque, tipo, você trabalhou o que era o seu problema e depois você foi lá e colocou a sua personalidade que é uma coisa que você já fazia bem porque você já tinha background de palhaço. E aí você conseguiu juntar um bagulho bom. Caralho, eu nunca, não sabia que existia uma... Foi meio que inconsciente mesmo. Fui fazendo, falei, cara, sem saber e sem querer fazer. E depois eu falei, cara, eu preciso me soltar aqui. Mas é que o que rolou muito dessa história é que... Agora eu não lembro porque que eu sei dessa história. Mas acho que é ela que falou até. Ela falou... Ah, alguém perguntou pra ela, alguém me... Alguém da aula fez o curso dela, mas muitos anos depois, sei lá, pouco antes da pandemia e... E aí perguntaram pra ela assim, ah, quem da turma você acha que deveria parar? Porque ela tava falando, ah, esse fulano foi bem, fulano foi bem daqui, ali, sei lá. E ela falou, cara, a única vez que eu falei, você devia parar foi pra um cara que hoje é um puta comediante. Então, nunca mais vou falar, você devia parar de fazer. Você devia desistir. e esse cara era você. Caralho, que foda. Aí perguntaram pra ela, porra, mas quem que é esse cara que você falou que devia parar e tá aí é um bom comediante? Falaram, Guto Andrade, e era você, ela tava se referindo a você. Então, quando esse negócio do Humberto que ele começou falando da persistência, né? Você não sabia desse detalhe? Eu achei que você ia soubesse. Não, dela falar pra parar e a única coisa que ela, a única vez que ela fez, não sabia não. Aquela única vez que ela falou pra parar, eu não sabia. Eu sabia, eu sabia de toda essa história e inclusive a gente fala sobre isso normalmente, mas de ela ter falado isso externizar pra uma galera assim, não... E aí é isso, no final das contas tem um problema, né? De maneira geral, mas principalmente na cena que a cena é muito burra no meu ponto de vista, porque a gente sabe, a gente participa do processo de evolução, cada um no seu, uns mais rápido, outros mais devagar, mas stand-up, velho, é uma performance, então é verdade, é treino e é persistência, é testar, e é voltar, e é cair, e é voltar, e a galera olha alguém e acha que aquele cara tá cristalizado. O cara olha um cara com dois anos de comédia, o cara manda mal num show, fala, esse cara é ruim. E, mano, dali de cinco anos, possivelmente, se esse cara não desistir, esse cara vira um puta comediante, tá ligado? A gente tá falando disso hoje sobre a galera que... Porque, assim, a nossa carreira, ela é longa e sempre vai ser longa, pro negócio dar certo. Então a gente tem muito mais frustração do que alegria até começar a ter alegria, tá ligado? Então, tipo, você tem que ser forte, você tem que ser... aguentar as críticas e querer muito aquela parada pra você continuar e aí sim melhorar e se tornar um bom comediante. E tem uma galera que se incomoda com as coisas que acontecem e aí acha que é uma injustiça e começa a culpar a cena, culpar tudo, menos olhar pra si e pensar no que mesmo ela pode fazer, tá ligado? E esse... Por isso que eu falei, mano, que você é um vencedor do caralho, assim, porque, porra, mano, tipo, a professora, que era a sua maior referência, tipo, te botou pra baixo, lógico que não, eu não imagino que foi de maneira consciente, mas ela acabou deslizando ali, né, fazendo uma coisa que, tipo... Pedagogicamente errada. Pedagogicamente errada, talvez, é, talvez, um jeito meio mourinho de trabalhar, que aí quem queria muito foi lá e fez, tá ligado? Mas você tomou uma crítica de uma referência, você falou, tá, beleza, o que eu posso fazer? Você foi lá e melhorou, tá ligado? Então, isso é um bagulho que é isso que os caras que estão começando têm que ver, tá ligado? E também, que eu acho que o próximo capítulo da história, você produz show. Você não fica esperando a oportunidade. E acho que muito disso vem de você ser empreendedor também, tá ligado? Sim, foi uma parada muito... Até, eu falo até a do meu pai, eu nem culpo ele, eu nunca conversei sobre isso com ele, mas teve uma época que quando eu larguei o banco para poder fazer stand-up, estava naquele ainda período de... Na verdade, eu não larguei o banco, eu pedi uma licença de interesse, que a gente fica sem salário, sem nada, sem benefício, sem nada, sem convênio, mas sem nada. Eu só tenho o direito de voltar sem precisar de um concurso. Eu era nerd, mano. Eu lembro que... O dia que venceu essa sua licença, o dia que venceu, tipo assim, depois daquele dia ele não podia mais voltar, a gente saiu. Eu tinha... Era fevereiro. Era tipo... Ia começar o carnaval. E eu estava, mano, cara, estou feliz, me encontrei, acho que é daqui para frente, né? Fevereiro agora de 2020. Foi 2020. Aí mandaram um e-mail falando, ou você volta ou você pede as contas, porque não pode renovar mais, está renovando pelo sexto ano. Não pode mais. Aí eu falei, mano, vou pedir as contas, pedi as contas, fui lá, assinei, peguei uma merrequinha que tinha de grana, falei, mano, agora estou com a cabeça focada 100%. Sem aquele... Por mais que eu não estou trabalhando lá, mas eu não tenho aquele... Ai, qualquer coisa se der merda, só que em fevereiro, qualquer coisa se der merda, eu merda em março. E foi a pandemia. Puta sorte. Eu falei, mano, que time. Eu fui zoado, mas não tinha como descobrir, velho. Ninguém. Todo mundo se fodeu. E eu fiquei mauzão. Falei, caralho, que azar, velho. Que azar. Aí foda. Mas enquanto estava renovando, quando eu falei do meu pai, e um dia eu vou conversar com ele sobre isso também, meio de uma boa. Eu lembro que meu pai chegou e falou, mano, você tem que saber até quando você quer viver de hobby. Aquilo me machucou pra caralho. Nossa. E eu fiquei remoendo aquilo por muitos meses, assim. Eu falei, mano, e eu, na minha cabeça, eu tenho que provar pro meu pai que não é hobby. Só que isso era pior pra mim. Porque eu tava querendo provar pro meu pai. E a ideia não era provar pro meu pai, a ideia era fazer por mim. Então eu fiquei remoendo, remoendo, até cair a ficha. Falei, velho, eu tenho que fazer por mim. O resto é consequência. O meu pai vai ver um dia, vai falar, caralho. Então eu fiquei por um bom tempo querendo provar, 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 e tava ruim. Por mais que eu fazia trampo, mas tava ruim. Minha cabeça não tava boa. E... Chegou um dia que eu fui abrir o show do Afonso, lá na Zona Leste. Afonso Padilha ia fazer um solo que tava testando o primeiro solo dele, eu acho, que ele ia jogar pra Netflix. Tava testando. Falei, Afonso, posso abrir? Aí eu, pode, claro. Eu chamei o meu pai pra assistir, que era o Corinthians, que era do lado de casa ali. Aí meu pai foi assistir. Aí eu abri, fiz 10 minutos, porrada, o teatro lotado. Aí caralho, aí acabou o show, meu pai, porra. Parabéns, mano, que legal. Nunca tinha visto? Nunca tinha visto, assim, nessa quantidade. Ele já tinha visto bar do Rony, barzinho, mas coisa grande. Ele me viu no Frey Caneca, Frey Café Coisinhas. Sim. Não sei se vocês lembram desse bar. Lembro, caralho. Caralho. Que era noite de teste de piada. Foi a primeira noite de teste de piada e noite de open, que a Carol trouxe de fora. Sim, exatamente. E todo mundo, caralho, noite de teste de piada. Era campeonato de open e no final teste de piada. E foi onde eu aprendi pra caralho onde entra a produção. Que meu pai foi me assistir lá e era tipo, mano, 20 pessoas assistindo, talvez. Aí teve uma vez que a Carol queria fazer uma parada nonsense no show dela, que era o solo dela. Caralho, eu não lembrava disso, mano. É muito bom. Era o solo dela, ela queria fazer uma parada nonsense. Ela tava fazendo um show, no meio do show dela ela queria que entrasse um personagem do nada, bem nonsense mesmo. E eu falei, pai, mãe, vamos lá assistir. Aí entrou meu pai, mãe, no Frey Café Coisinhas, que é um bar GLS, que é a mais. É. E ele entrou e meus pais ficaram assustados pra caralho, entrou meu irmão. Eu falei, caralho, imagino, eles não chegaram a falar, mas imagina a cabeça deles. Eu falei, caralho, esse é o trampo? Aí eu cheguei, Carol fazendo o solo, vai, tinha umas, ela cabia, vai, cinquenta, tinha trinta pessoas. Carol fazendo o solo e do nada eu entro de Sr. Burns do Simpsons. Eu tava com um vestimento do Elvis Plesser, saco colado e a máscara do Sr. Burns assim, perfeito. Aí eu entrei do nada e comecei a dançar, fazer os ex, porque ela chamou justamente por causa disso, falou, porra, você tem um gestor foda, um action foda, só entra e dança e faz uns bagulho. Eu dançava, brincava com as pessoas e saía. E ela voltava, falava normalmente, voltava quando tivesse acontecido nada. Entendi. Aí eu fiz duas entradas assim. Aí acabou o show e meu pai ficou meio esquisitão e tal. Eu falei, porra, mano, caralho, pô, tá legal e tal, não sei o quê. Então, pra eles a referência do que eu queria pra carreira não tava claro pros meus pais ainda. E tem um detalhe aí também, né? O que que seu pai faz da vida? Meu pai é aposentado militar. Então, é um detalhe sutil aí. Faz diferença um pouco no contexto. Então, ele olha ali e, porra, ele queria que eu fosse, eu fui o primeiro cara da família inteira a ser concursado. Tipo, na família inteira. Tanto da minha mãe e do meu pai, nunca ninguém foi concursado. E eu passei no concursado. Eu fui orgulho, esse, caralho, meu filho é concursado. E agora ele está de Mr. Burns. Saco na calça. Largou tudo pra dançar de Mr. Burns. E ele chegou pra dar essa cartada e eu falei, caralho, fiquei mal, tal, tal. Só que eu entendo, porque ele como pai e a referência que ele tem de vida e do que ele tá vendo agora são paradas totalmente diferentes. Ele tem a preocupação como um filho. Eu também, depende de uma coisa que eu nunca vi, eu falei, caralho, o que meu filho tá fazendo? Eu vou ter que dar uma... Falei, caralho, vamos trocar uma ideia. E depois que ele viu o show do Afonso, que tava lotado, 380 pessoas, eu abrindo, fiz 10 minutos porrada, ele falou, caralho, elogiou, deu parabéns. E ele falou, caralho, e ganha dinheiro com essa galera pagando? Eu falei, quanto era o ingresso? 30. Vezes não sei o quê. Ele, porra, ele faz show todo dia. Todo dia ele faz show assim. Ele entendeu que o seu caminho era um dia estar no lugar do Afonso ali, né? É, um dia chegar lá, tipo ali, caralho. E começou, aí começou a apoiar. Depois ele começou a perguntar, e aí, como tá o show? Aí começou a dar piada também. Eu, por que tu faz isso? Juro, juro. Às vezes, é umas piadas nada a ver. Às vezes, é aquelas piadas de tiozão, de pai. Uh, faz isso aqui, o tio do pavê. Às vezes, o pai, nada a ver essa piada, essa piada do Costinha. Ele falou, mas não pode fazer, não pode, caralho. Ontem, ele mandou uma piada. Na verdade, ele não mandou a piada, ele mandou a premissa. Ele falou, ele mandou um texto assim, Guto, tá sua mãe e sua avó conversando sobre azeite. Tá começando, que você é virgem ou extra virgem. Virgem ou extra virgem. Faz algo assim, você não tem um show sobre sexo? Tenta pôr um azeite no meio do seu sexo aí. Que tem coisa aí. Ele já tá detectando. Tem coisa aí, tem virgem ou extra virgem ou azeite? Põe um bagulho aí. Eu não sei o que, mas eu tô ligado se você consegue fazer alguma coisa aí. Eu fico feliz, porque eu tô vendo que meu pai tá compartilhando e tá entendendo o caminho. Sim. Que o nosso caminho, até hoje, eu não vejo um caminho completo. A gente tá sempre batalhando e sempre se fodendo e sempre melhorando. Quer dizer que hoje eu tô melhor do que ontem e que daqui a um ano eu não vou ter melhor do que hoje. Então, eu acho que ele tá entendendo que é sempre um constante crescimento, tanto como pessoa como comediante. Você fala, caralho, a cabeça vai mudando, a postura vai mudando, as ideias vão mudando. É uma batalha, né? Isso eu vi uma coisa que eu achei muito engraçada. Um presidente, um CEO aí de uma empresa gigante aí qualquer, ele falando que a galera olha pra ele e fala, puta, esse cara é presidente da empresa X. Esse cara tá benzaço. E ele acha isso muito engraçado, porque a galera não entende que... Não é que ele chegou no cume da montanha e ele tá sentado tomando uma breja. Ele fala que no dia a dia dele, ele tá pagando incêndio como qualquer outro profissional. O cara tá lá, presidente da empresa, ganhando uma grana, um puta bônus, não sei o quê, jantar, reunião, não sei o que lá. Mas, mano, o cara tá matando um leão por dia ali também, tá ligado? Então, tipo, na verdade, a gente sempre olha pra cima e fala, puta, eu queria chegar ali. Mas, mano, a real é que, tipo, beleza, lá no nosso topo da montanha tá lá o Porchat, tá lá, sei lá, tá o Taverneck. Mas esses caras, irmão, o cara tá acordando de manhã falando, puta que pariu, quem escreveu essa merda desse roteiro aqui, vamos ter que apagar, não sei o quê, não vai dar tempo, porque tem que estar gravado até as três da tarde, tem que dar o estúdio pra... Mano, é assim sempre. Só muda o lugar, você tá sempre constante, você só muda o que você tá fazendo. Exato. A batalha é menor pra um cara mais famoso, mas, por exemplo, a gente encher um teatro é mais difícil, muito mais difícil. Só que eles têm outros compromissos, compromissos, outros problemas. Tipo, a galera pensa que, por exemplo, Quatro Amigos é o grupo referência hoje, que os caras estão bombando, enchendo um teatro e arrebentando. Só que os caras não estão sentados aqui. Os caras têm... Caralho, eu preciso postar vídeo toda semana, tem fila, tem banca de piada. Nossa, imagina a cabeça dos caras, tipo, caralho! E pra chegar lá, eles também tiveram que comer muita bosta, tá ligado? Isso é uma outra coisa que a galera acha que o cara nasce engraçado, né? Tipo, sempre vem, agora menos, mas sempre vem alguém da família falar, tipo, ah, tal cara, ele é muito engraçado. Não, ele se tornou engraçado. Tipo, ninguém nasce engraçado. O cara foi aprendendo a ser engraçado. E, tipo, teve um caminho, ele teve que fazer show vazio, teve toda uma coisa ali no... Eu vou fazer uma pergunta bem curiosa agora, que eu já pensei várias vezes sobre isso. Você acha que a pessoa não nasce engraçada, ela se torna? Ou talvez ela seja engraçada, só não desenvolveu ainda ou não se descobriu? Porque, de repente, o cara não nasceu engraçado e não vai ser engraçado nunca. Você vê, tipo, o cara, esse cara não vai conseguir fazer stand-up. Tipo, eu estou indo contra o que a Carol falou de mim. Mas você vê que tem gente que não vai porque não pegou. E tem gente que nasce com a parada. Falei, mano, Pelé nasceu crash. Eu acho que o cara talvez ele esteja na hora certa, na hora do momento. Ele foi foda. Mas você acredita que a pessoa possa ter nascido engraçado e desenvolvido? Ou qualquer pessoa pode ser engraçada assim que treina, pratica? Eu acho que qualquer pessoa. É que eu acho que tem pessoas que nascem com uma sensibilidade maior para identificar o que é, mesmo sem conseguir processar isso na própria cabeça. Então ele sabe que ele consegue ativar certos gatilhos nas pessoas e isso é engraçado e ele pode reproduzir isso se ele subir num palco, por exemplo. Tá ligado? Mas às vezes ele nem processa isso, ele só vai extintivamente. Só que o cérebro dele com tentativa e erro como todas as coisas que a gente faz na vida, vai aprimorando isso. E a pessoa que não é engraçada mas tem vontade, se ela entender a técnica, se ela entender esses gatilhos, ela pode se aproximar o máximo possível. É mais difícil. Porque tem, a sensibilidade existe, diferencia as pessoas. Mas eu não acho que é qualquer pessoa. Eu acho que, não é que ela será uma pessoa muito engraçada, mas se ela entender o esquema, a matemática, ela pode chegar perto de ser engraçada, mas ela não vai ser o cara de caralho, eu adoro esse cara, esse cara é foda no stand-up. Talvez ele não ache. Eu acho que pode, sabia? Eu acho que depende, olha só que... Eu não acho, eu realmente não acho. Tipo, eu acho assim, todo mundo pode ter uma noite boa. Tipo, o cara vai lá, sobe e foi engraçado. Todo mundo, isso todo mundo pode ter, lógico, fazendo com uma regularidade. Mas ser bom, aí você fala, mano, esse cara é um comediante. Mano, a gente conhece gente que está, mano, atentos aí. Então, mas esse cara, ele tem, é porque são várias pequenas virtudes que você tem que trabalhar. Entre elas, por exemplo, esse gatilho, às vezes ele não serve só como vontade, às vezes o cara entende que ele precisa captar os gatilhos, às vezes ele entende que ele ama muito aquilo, que aquilo vai fazer ele feliz, mas ele não consegue captar o gatilho exato que ele precisa usar para ele, entendeu? São várias virtudezinhas. Tipo, não é só força de vontade, você tem que ter a mínima sensibilidade, tipo, e aí uma outra habilidade para você captar o gatilho do que é engraçado e você replicar. É que tem um problema, tipo, por exemplo, tem gente, todo mundo que vai fazer stand-up, todo mundo, em algum momento essa pessoa foi dita para ela que ela é engraçada ou na psicopatia dessa pessoa ela acha que ela é engraçada. É muito difícil. Alguém que nunca tirou risada de ninguém, nunca disseram para ela que ela é engraçada, ela nunca se achou engraçada, ela vai falar, vou fazer stand-up. Ela precisa ter tido esse gostinho para entender que isso é bom para caralho, então eu quero mais disso. Exato. Então, tipo, na nossa experiência de pegar uma mostragem e falar qualquer um pode ser engraçado ou não, é difícil porque, por exemplo, eu conheço pessoas na minha família que não tem uma gota de humor. Essa pessoa, ela não entende a piada, ela não sabe fazer a piada, então essa pessoa ali, uma hora ou outra, você acerta um gol, você dá um chute lá, você acerta, tudo bem, mas não tem a estrutura de comédia. E isso de maneira instintiva, nem estou falando academicamente falando, né? E essa pessoa nunca vai subir no palco porque, né? Mas eu tenho certeza que se essa pessoa subisse com perseverança, com persistência, não sei o quê, um dia, quiçá, ela poderia virar um bom comediante. Mas assim, a gente está excluindo uma galera, né? A gente está pegando só quem está indo para o palco, teoricamente, já tem alguma coisa de humor, pelo menos a confiança de que tem alguma coisa para dar no palco de humor. Então, é uma mostragem que a gente realmente, com o tempo, o cara pega a porra da métrica, é muito técnico e tal. Agora, é aquela coisa, a pergunta é, vai ser um grande comediante ou vai ser um comediante? É, né? Que todo mundo pode ser engraçado, mas depende de quão você é engraçado. Eu acho que depende muito da sensibilidade. Todo artista tem que ter uma sensibilidade. Se a pessoa não tem sensibilidade, ela já perdeu o primeiro passo. Porque ela não vai entender o que é uma piada, ela não vai entender o que toca a pessoa, o que não toca. Empatia, exato. Não vai entender. E tem gente que tem a sensibilidade, mas não entende a métrica, sabe? É preguiçoso. Você vê aquelas pessoas, você olha assim, cara, mano, isso não é uma piada. E na cabeça dele, ele jura que é engraçado pra caralho. E todo mundo vê que não, mas na cabeça dele, ele acha que é engraçado pra caralho. Eu falei, sim. Então, acho que tem vários fatores que vai determinar se o cara vai ser um engraçado, um comediante ou não. É que nem se eu vou montar um jogador no FIFA lá, e aí você vai montar o jogador e o cara tem, sei lá, 15 de, não sei os números, mas 15 de defesa, 20 de passe, 20 de passe longo. Essa combinação pode gerar um bom jogador. Então, às vezes o cara, por exemplo, ele tem boas piadas, mas o corporal dele não é muito forte, mas ele entrega com uma confiança, velho. Tá ligado? Ele passa uma certeza naquilo ali que ele consegue, tipo, passar na frente às vezes de outros caras que tem outros, o outro cara pode até ter mais virtudes, mas ele tem na média menos potencial. Então, tipo, é difícil a gente conseguir cravar o que é necessário, porque as pessoas são diferentes, os gatilhos cômicos são diferentes, tá ligado? Mas eu acho que todo mundo consegue, se conseguir trabalhar isso, se tiver essa capacidade. Acho que todo mundo, até galera que está assistindo, você conhece alguém que é engraçado pra caralho e o cara não quer nem ser comediante. Mano, você é muito engraçado, velho. Ou já pensou em fazer stand-up? Não, isso não é pra mim, não. Mas você vê que ele trocando ideia, ele tem uma energia boa, ele sabe, sem querer, sem saber a estratégia, ele sabe dar a piada e fazer todo mundo rir. É dele fazer a roda se envolver, ele tá, 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 legal de estar ouvindo ele e contar esse bagulho. Mas justamente por isso também tem isso, o negócio da preguiça, porque pra você ser engraçado toda noite, que eu acho que é isso que você está falando também, você pode se tornar um grande comediante, você tem que ser engraçado toda noite. Pra ser engraçado toda noite, você inevitavelmente vai ter que trabalhar duro, vai ter que identificar gatilho, vai ter que estudar pra você conseguir abranger tudo isso naqueles 15 minutos que você vai fazer. E fora que, tipo, tem características no pacote do bom comediante que não tem nada a ver com o palco. Por exemplo, se você for um merda, se você for um cara chato pra caralho, a sua qualidade no palco tem que ser muito alta pra galera continuar querendo você no camarim. Ser gente boa não tem nada a ver com comédia. Você tem que ter um puta... Por exemplo, você tem uma noção... O Caio Mágico tem uma noção de marketing, uma noção de postagem, uma noção de como mexer com a galera hoje nos meios virtuais e até nos sociais mesmo que vão te ajudar, cara. Eu vou falar pra você, eu sou péssimo em networking, cara. Nossa, sou péssimo. Eu não acho você ruim. Não, eu sou o cara que gosta de trocar ideia. Tipo, vamos lá em casa tomar um café? Ah, quiser ir cola. Vamos lá, Caio, você me chama. Pô, se eu tiver, eu colo. Mas eu não sou um cara que chega e aí, pô, você está bem, mano? Pô, vamos lá. Pô, vamos fumar um bagulho. Eu não sou o cara que está. Não é que eu reclamo dessas pessoas. Eu só não tenho essa qualidade de estar sempre com a galera ou fazer aquele social. Tem gente que, tipo, por exemplo, tem gente que aproveita um cara forte na rage que está no rolê e já puxa o celular. E aí, mano, que não sei o que. E ele faz isso de uma forma plena, tranquilo. Você vê que não está forçando a barra, mas ele sabe que ele está usando uma figura ali e aproveitando. pá, pá, pá. E aí? Não sei o que e tal. Eu não tenho essa... Eu não consigo nem pensar e falar, vamos, deixa eu aproveitar que o Danilo e a gente estão aqui. Fala, Danilo, vamos fazer uma história rapidão, pá, pá. Sabe? Tem gente que já faz isso. Tem toda... Cara, não... Mas se ocorre digital, é muito bom. Eu não tenho a gangue. Eu não tenho o grupinho. Mas eu acho que mesmo... Eu não tenho esse... Mas mesmo não tendo, você é um cara, mano, que todo mundo gosta. Tipo, eu nunca vi ninguém falando mal do Guto. Entendeu? Tipo, você é um cara que... Talvez você não processe. Talvez essa seja uma habilidade que você não processe, mas você tem. Tá ligado? Porque você é agradável. Todo mundo gosta de você. Você vai chegar e vai trocar ideia. Tá ligado? Você vai marcar positivamente a pessoa, mesmo sem estar forçando para isso. Entendeu? Então você tem o network. Você tem o network de um jeito diferente. Mas você tem o network também. Entendeu? Acho que talvez seja o network do bom relacionamento independente do palco. Pessoa agradável. Tipo, isso já é um bom negócio. Porque tem muita gente que não é agradável. Mas tem muita gente que não é agradável que está em lugares por conta do network diferenciado. Sim, sim. É fato. Ah, puxa saco, né? Mas você entende o pacote de virtudes? O cara, ele não é muito bom no palco. Ele não é muito agradável. Mas ele tem uma vontade. Ele tem um jeito de falar que as pessoas se convencem. Produz pra caralho. Tem uma moeda de troca que é forte. É, entendeu? Isso que é foda. Isso me incomoda um pouco quando eu vejo... Mano, sabe? Não fala por mim que eu vejo outra pessoa que eu podia estar no lugar dessa outra pessoa e eu vejo... É só porque esse cara tem alguma coisa em troca. Não é porque é um cara bom de se trabalhar. Sim, é. É esquisito, né? Mas não é só stand-up. É o mercado. É qualquer empresa, velho. É o mercado. É aquela coisa, né? Meu pai sempre falava. A época de vacas gordas você vai fazer negócio com seus amigos. A época de vaca magra também. Então, é meio isso. Tipo assim, o cara precisa de alguém que ele confie. E outra, aquela coisa do quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então você tá aqui, ó. Ah, não sei o quê. Eu sou o Ventura. Vamos supor. Ah, pô, não sei o quê. Puta, tem um show amanhã. Não tem ninguém pra... Ô, Guto, tá aí, mano? Tem show amanhã? Não tem. Vai fazer show comigo amanhã. Pô, você tava aqui, velho. Tipo, eu nem sei pensar. Você tava aqui. Tá ligado? Puta, tem uma pessoa que vai fazer um projeto de, sei lá, de, mano, especial da quebrada. Puta, quem que eu... Ô, vou chamar você, caralho, Guto. Tá aí? Vamos lá. Entendeu? Sim. O cara vai chamar um amigo, velho. E que manda bem. Ah, mas tem um cara que manda muito melhor. Tá, mas eu não me sinto tão confortável com o cara no camarim, com o cara no carro. Vou fazer o show em Jundiaí. Não quero pegar com esse cara. Ele manda muito bem, mas, puta, não tem afinidade com esse cara. Entendeu? E é tão gostoso que você tá no camarim só com uma pessoa que você gosta, né? Puta, muito mais fácil. Mano, eu vou testar um bagulho e pode ser uma bosta, mas eu sei que ninguém vai ficar julgando, sabe? Eu sei que eu posso sair do palco e você chegar pra mim e você, Guto, ô, faz isso na sua piada, velho. Pô, vai, o Dembo... Aí você sabe que o cara tá torcendo a favor, né, velho? É, tipo, eu já peguei camarim de chegar no camarim do rolê do Comedy. Pode falar. É, do Comedy. Comedy é o pior camarim que tinha. E já fiz com gente boa pra caralho. Quando eu olhava o elenco, eu falei, caralho, esse é o elenco da noite. Foda. Aí a gente chegou e olhava o elenco, eu pensava, eu falei, mano, tenho certeza que não vai ter diálogo nesse camarim. Chego lá, cada um no seu canto, ou eu chego lá falando mal pra caralho do outro. Eu vou assistir o show lá fora, eu tiro uma só de vocês, se vocês quiserem. Você vê assim, mano, é esquisito. É, no exame. A galera, todo mundo acha que é tudo amigo. É, é uma família. É uma família. Não quer dizer que todos são filhas da puta, mas não significa que todos são amigos. É igual o trabalho normal. Qualquer empresa. Qualquer empresa. Tem gente que tem mais a proximidade, tem gente que não tem. É uma empresa sem parede. É uma empresa sem parede. Os caras... Eu ia falar um bagulho, esqueci, pô. Falar a porra da empresa sem parede. Ah, porque eu acho que, tipo assim, eu falei isso pro Humberto. Mano, eu comecei a evoluir quando eu entrei no grupo dos moleques, porque, mano, os caras não enchem o saco. E eu não me sentia que eu precisava me provar pros caras, tipo, quando eu comecei a testar mais, e aí eu vi aqui quando eu ia mal os caras não falavam nada. Eu falava, mano, os caras... Ou falavam, puta, melhor aqui, ou tira isso daqui, ou você devia fazer assim. Eu falava, mano, tá tudo bem. E quando você é um Open perdido aí, que você quer ir bem, que tá na cabeça do Open, ele acha que vai virar alguma coisa se for bem. Não vai acontecer nada. E aí você quer fazer aquilo que já deu um pouquinho certo, tá ligado? E aí, mano, você vê que você tem que jogar, velho, e dar errado, e testar, e cortar, e vai de novo, tá ligado? Sabe o que eu fui fazer o Raiz agora? Esse negócio do camarim ser positivo, né? Os caras estavam falando ali, e eles são caras que conquistaram tudo, tá ligado? Que, tipo, e estão fazendo stand-up, que é o que a gente ama fazer no fim das contas. E a gente tá feliz pra caralho de ver os caras subindo no palco. Falei, mano, olha os caras que eu tô assistindo. É muito do caralho, né? Que eu comecei a assistir, eu tô vendo isso fazendo no palco. Foda pra caralho. E eles comentando, assim, tipo, o mais legal de estar aqui é pro camarim em Good Vibes, tá ligado? A gente prepara um camarim em Good Vibes, é, tipo, a gente tá ali pra se sentir feliz, pra se sentir bem. A gente não quer ir trabalhar também e, sei lá, ficar tenso, se sentir julgado, porque senão vira uma empresa de novo, tá ligado? Vira uma repartição e é isso. É, é, mais ou menos, a gente saiu de um trampo, tipo, muita gente trabalha com quem não gosta hoje, pra caralho. A gente já trabalhou com quem não gosta e hoje a gente tá trabalhando, graças a Deus, e conseguindo pagar nossas contas com uma parada que a gente ama. Então, se eu escolhi trabalhar com uma parada que eu amo e deixei muita coisa, até dinheiro pra trás e, foda-se, até família, até relacionamento, é porque eu decidi trabalhar com uma coisa que eu gosto. Então, se eu tenho uma opção de escolher com quem eu gosto de trabalhar, eu vou fazer isso, mano. Total. Eu não sou obrigado a pegar uma carona de um cara pra fazer um show junto, sendo que o cara nem troca ideia comigo. Eu falo, mano, eu vou de busão, a gente tromba lá e faz o show, tá de boa, sabe? Então, eu aprendi muito com a vida, com o stand-up. Eu aprendi, mano, o stand-up me ajudou com a vida real, parece que não. Eu sou muito de energia, mano. Sou muito disso aqui, ó. Pá, trocar ideia e ser sincero. Eu não tenho por que mentir. Às vezes, eu preciso saber omitir pra poder me blindar de coisas ruins externas, que eu não aprendi ainda. Às vezes, eu me fodo pra caralho. Mas eu aprendi que o stand-up é uma puta toca de energia. 100%, mano. Se eu subo num palco, eu já subi num palco pra fazer o solo de uma hora e saí inteirão. Acabou o show, saí inteirão. Eu já subi num palco pra fazer 15 minutos e saí acabado. Eu falei, por quê, velho? Por quê? Eu fui trocando com pessoas que curtem essas paradas de energia e sei o quê. Pô, mano, você tá doando energia, velho. E você tá recebendo pessoas na plateia que teve um dia de merda, que a mãe faleceu, que não sei o quê. E quantas vezes você não recebeu? Mano, minha psicóloga mandou vir aqui porque, porra, perdi minha mãe mês passado e ela pediu pra eu... Então, você tá absorvendo isso. E eu comecei a entender isso. Tipo, eu dependo de crença. Não sei o que vocês acreditam ainda. Eu comecei a entender que existe uma troca de energia. E eu comecei a entender que o stand-up é puro isso. Eu tô doando e tô recebendo. E quanto mais a vontade a gente tá entregando, mais confiante a gente tá entregando, mais a galera curte você. Entendeu? Porque eu tô à vontade. Eu tô subindo no palco e foi foda-se. Eu tô falando que vocês estão aqui pra me assistir e que da hora que vocês estão curtindo eu tô cedendo. E eu comecei a levar o que acontece no palco pra vida. Eu estou doando porque é meu trabalho, mas eu estou amando o que eu faço. Mas o que é quando eu falo isso? Quando eu jogo numa roda de amigos. Eu tô trocando ideia com vocês. Pá, 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 pá. Aí você chega uma pessoa que, tipo, você sente que não tô batendo com essa ideia dessa pessoa. Aí você fala, gente, vou tomar um suco ali. Igual eu faço no camarim. Ou vou tirar uma foto ali de vocês. Eu não sou obrigado a estar com uma pessoa que está me trazendo uma parada errada, tá ligado? Tipo, uma energia ruim. Eu pego só... Também eu não sou obrigado a fazer ele mudar. Eu só falo, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu só... Eu falei, cara, eu tenho a opção de fazer isso no trabalho, que é uma parada que eu estou vivendo, estou amando, graças a Deus estou pagando mais conto com isso. E por que eu não faço? É meio que eu comecei a entender. A pandemia me fez muito isso. O dinheiro fodeu. O dinheiro acabou com todo mundo. Todos os comediantes se fodeu, a não ser o cara que tinha uma grana guardada e mesmo assim se fodeu proporcionalmente. Mas o que mais me fodeu foi a falta de... de público, de interação, de subir no palco e falar, mano, caralho. Mano, eu chorei antes de subir no palco na primeira vez, depois de tudo. Eu falei, caralho, começa a cair lágrimas assim. Eu falei, mano, que emoção é essa que fazia tempo? Porque eu não disse, parece que eu estava fazendo o meu primeiro Open, mas de uma forma mais intensa porque eu estava assistindo falta daquilo, sabe? Até meio... E eu comecei a entender, foi, mano, é isso. É pra isso que a gente nasceu. Independente se eu já venha ganhar 5 milhões ou vai ganhar 5 mil. E é isso. Tipo, eu tenho a opção de gostar com quem eu estou, de fazer... Lógico, eu não vou negar trampo, mesmo que o cara seja um filha da puta. Eu vou lá, eu sou profissional, eu falo, legal, pá, 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 pá. E sou profissional. Eu fui gravar já programa de TV que o cara que ia trabalhar comigo foi um escroto comigo. Falei, nossa, o cara foi um escroto pra caralho. Quem é você? Ah, tá, não sei o quê. Aí eu falei, mano, só vou fazer a minha. Falei lá, gravei, pá, gravei, acabou, tchau. Peguei meu dinheiro e já fui, mano... Só que às vezes a gente tem que saber lidar, só saber lidar. Saber absorver, entender o que aconteceu aquilo lá e falar, mano, é isso. Bora pra próxima. Se você entende o que está acontecendo ali e você sabe lidar com isso, tá ligado? Isso é um bagulho que eu queria saber de você em relação a... Porque você é um cara que entrega muito confiante as paradas, tá ligado? No palco. Se é de agora, porque você sempre foi, mas é de agora que nem você está me falando que você já está processando isso e entrando com essa mentalidade para assim que vou fazer ou se era um bagulho que você fazia extintivamente mesmo, que era seu jeito de... Não sei, se veio de uma técnica de palhaço, se veio de, sei lá, alguma situação da sua vida. Eu acho que foram várias coisas. A técnica de palhaço ajudou muito porque quando a gente fez o concurso com o Fernando Vieira, o palhaço foi do caralho. Porque não existe ego, não existe vaidade. E como palhaço, ele falava, cara, tem gente que é aquele cara que você acha engraçadão quando a gente vê o cara, não, pare que eu sou foda. O cara é subir com salto. E mesmo hoje, depois de 20 anos de alguém trampando, se o cara sobe muito confiante, vai dar alguma merda. Eu acho que tem que ter aquele... Quando a gente fica um pouquinho tenso antes de subir no palco, preocupado, se não tem, acho que vai dar alguma merda. Muito confiante é ruim. E o palhaço ensinou a gente ser zero. Ele falou, quanto mais no chão você tiver, você não vai passar daquilo, é dali para cima. Então eu entro... Tanto é que eu comecei a praticar nas minhas aberturas, quando eu fazia o Rony de MC, de eu bato palma sozinho no palco. Eu comecei a fazer. Acho que não é uma parada clichê, é uma coisa minha. Tipo, galera, vocês viram aqui esse tipo de palma? Quando eu vejo que não tem tanta gente que assistiu stand-up, muita gente não está vindo pela primeira, eu falo, ó, palma é assim e tal, pá, pá. Então eu vou bater palma sozinho, vocês não dão risada, vocês não batem palma, deixa eu bater palma sozinho para vocês verem o que não deve acontecer. E eu falo, ah, faz de quando que rola uma piada? Eu fico, ah, faz de quando que eu sou da plateia? Eu começo a bater palma sozinho, mas fica um vácuo, um silêncio, que no começo foi ruim de administrar. Hoje eu faço normal, mas aquilo, daquele silêncio que eu estava fazendo de propósito, tipo, eu estou batendo palma sozinho, eu estou, entre aspas, dando um vexame, porque a galera não está rindo, não está sendo engraçado. Então eu me jogo lá embaixo, na minha cabeça, é uma mecanismo de eu jogar lá embaixo, eu estou no chão, daqui para cima agora. Então galera, então beleza, então aí eu começo, você dá onde? Eu já começo a interagir e a parada de interação é porque eu gosto, porque na interação eu começo a me conectar com a galera, eu meio que penso como se eu fosse uma vara de pescar com várias linhas e anzóis. Eu vou, e aí, você dá onde? Ah, legal, puxei aqui, e aí, você dá onde? Pão, eu vou acertando as pessoas e pá, pá. Mano, em cinco minutos eu já ganhei metade da plateia. E a outra metade de repente vai pela osmose ou vai depois. Sim. E eu já, caralho, e esse negócio de conexão é o que me faz de me sentir seguro e do palhaço que entrou nisso daí e também de, foi uma parada tão, que é para a galera que está começando, mano, é muito importante. Quando eu comecei a fazer show, durou por mais de um ano que eu fazia show, vou lá, vou fazer uma canja. Caralho, vou subir com os caras que eu estava assistindo, Rafael Marinho, que é um cara que eu gosto para caralho, que eu sempre quis fazer show com ele, gente boa para caralho, e André Sante, que é um dos caras que eu comecei a fazer muito show junto assim. E, mano, os caras, pá, não sei o quê, os caras estavam na TV uma época também e eu falei, mano, e eu, quando eu começava a fazer o show, eu fazia show para, tinha plateia e tinha uns comediantes na mesa ali do barco. E eu fazia, esperando risada, dois comediantes. Então, o meu show era para os comediantes e não fazia para a plateia. Aí eu falei, caralho, os caras não estão rindo. Aí eu entrava numa vibe no palco. Ih, mano, os caras não estão rindo. E o meu show estava assim. Depois de mais de um ano que praticamente foi, mano, o que ele está pagando é a plateia. E, às vezes, eu percebi que eu, como comediante na mesa, eu não estou nem prestando atenção. Não é porque os caras não estão rindo porque não estão rindo. É porque os caras estão trocando ideia ali, batendo um papo, mexendo no texto que vai subir daqui a pouco no palco. E eu falei, mano, eu também faço isso. Às vezes, eu não estou nem precisando atenção. Quando eu mudei o foco, comecei a entender que, tipo, não é cagar de uma forma ruim. É, tipo, não ligar para os comediantes que estão ali. Eu estou fazendo para a plateia que é ali que é a veia. Eu falei, mano, é para essa galera. Quando eu comecei a saber que é para ali 100%, eu falei, mano, aí a confiança já foi, tá porra, caralho, é isso? E começava a fazer. Hoje, por exemplo, às vezes, a gente está no camarim e tem um brother no palco. A gente está conversando no camarim e a gente está discutindo nossos assuntos, nossas piadas e o brother está no palco fazendo. A gente não está nem percebendo o que ele está fazendo, nem ouvindo, a não ser que ele peça, vou fazer um texto novo, vai lá e te dar atenção e quero ajudar. Mas não é diferente quando você está aqui conversando e do nada o cara começa a dar uma sapatada. Pá, pá. Eu falei, mano, o que esse maluco está fazendo? Eles vão escutar o barulho, né? Aí a gente fica, mano, o que ele está fazendo? A gente vai querer ver o que ele está fazendo. Eu falei, porra. Aí eu falei, olha só, mano. Então, se eu dou uma sapatada aqui, se eu, na minha cabeça, naquela coisa que eu quiser chamar a atenção dos caras, é a sapatada que eu preciso dar aqui para essa galera. Para falar, mano, quem é esse maluco aí que está começando? Eita porra. Entendeu? Então, eu comecei a me sentir mais confiante quando eu comecei a entender que a minha parada é eu e a plateia. Tipo, se eu me conectei com a plateia e a plateia está se divertindo comigo, independente da qualidade do meu texto. Lógico que eu busco qualidade no texto, mas independente. Se eu estou ali pelo carisma, mais do que estou 100% carisma e 80% piada, a galera está comigo de qualquer jeito. O que te faz artista é a realização do seu trabalho, não a aprovação de outros caras que também fazem a mesma função que você, tá ligado? E eu vejo muito como a pandemia me fez enxergar maior, porque sempre eu subi no palco, tipo, caralho, eu vou dar o meu máximo. Porque às vezes já me peguei, não vou ser cuzão de mentir, de me peguei assim, caralho, mais um show, estou cansado. E já subi no palco e já subi no palco cansado, tipo, caralho, eu não escrevi nada novo e mesmo as piadas antigas eu não estou com tasão de fazer, mas eu vou fazer porque eu vou pagar o meu cachê. Já subi assim, poucas vezes, mas já subi. Mas a pandemia me fez pensar, tipo, caralho, eu vou ter que subir com a faca no dente e com sangue no olho, porque eu não sei quando essa porra vai acabar. Porque quando foi três meses de quarentena, a gente achou que ia voltar no quarto e foi aumentando um ano, dois anos. Eu falei, mano, se essa porra acontecer com qualquer coisa a outra de novo, vai ser os últimos shows da minha vida. Então, todo show, eu paro e dou uma concentração da semana, é o último show da minha vida. E subi, foda-se, e vou, eu vou conseguindo o olho de com vontade, e aí, vocês estão bem, caralho, obrigado, vocês estão aqui, estou feliz para caralho e não sei o quê. E comecei a entender uma relação, eu trouxe a relação de amor também, é meio que eu, da minha cabeça, assim, comecei a entender na pandemia, por morar sozinho, agora, estou um ano morando sozinho, fez em outubro, eu comecei a me conhecer melhor, por ser solteiro, comecei a conhecer melhor, eu estou dando mais espaço para mim e me entender como pessoa e, consequentemente, até como comediante ou se fosse outro profissional como outro profissional, o ato de amor, amor próprio, real, amor, até para você entender o amar sozinho e saber amar outras pessoas, assim, e comecei a entender que subir num palco é um ato de amor para mim, e não foi nem de palhaço, eu comecei a entender por quê, porque quando, vamos supor, ser um aniversário hoje, vamos supor que eu tivesse comprado um presente, se eu tivesse lembrado, eu ia escolher um presente, ele não precisava ter falado isso, se eu usasse o Facebook ainda, se eu ligasse o Facebook ainda, tem muita gente que usa Facebook só para cada aniversário, e eu ouvi a gente falar assim, caralho, só lembrei porque era cada um Facebook, seu aniversário, mano, importante que você lembrou, mesmo se for o dia seguinte, eu quero que você deseje o meu bem, que para mim é o suficiente, importante é um abraço, importante é saber que se tipo, é seu aniversário, mais um ciclo vai vir que vai ser foda para caralho. Eu falei com o Daniel amanhã todo, eu esqueci, aí quando chegar o aniversário do Daniel, dei um abraço para o Daniel, e eu não sou daquele cara, eu lembro, não sei, mano, importa que você quer o meu bem, se você quer o meu bem, você está comigo. O A de amor é o seguinte, é de, quando o seu aniversário, se eu vou te dar um presente, eu não vou dar qualquer um presente, pode ser um presente de 10 reais, ou da lauginha de 99, se é uma parada que eu sei que vai te tocar de alguma forma, que eu sei que você gosta, exemplo, eu vou dar um exemplo, você gosta das paradas da Marvel, se eu te der uma luva do Thanos, de chaveiro, e você, caralho, que foda, quando você dá um presente para alguém que você sente bem por presentear, que acertou, você não está feliz? Para mim, isso é um lado de amor, ver a pessoa feliz, e eu estar feliz por conta da pessoa estar feliz, sacou? Essa parada, é o amar até de relacionamento entre um homem, uma mulher, um casal, e é tipo, cara, eu preciso te fazer feliz para eu ficar feliz, não é que eu preciso, eu gosto de te, deixar você feliz para eu estar feliz, e vice-versa, é uma coisa que não é obrigada, aí eu comecei a entrar no palco, caralho, a galera feliz me assistindo está me deixando feliz, então, o presente que eu estou entregando, que é o meu trabalho, mas, que bom que é um trabalho que eu estou feliz e ganhando dinheiro com isso, o presente que eu estou entregando, vocês estão me devolvendo com risos, e com mensagem, caralho, Guto, você me deixou feliz para caralho, que show foda, e eu respondo tudo que eu posso, porra, obrigado, velho, eu estou feliz para caralho, vamos no meu show quando você puder de novo, você ser bem-vindo, porque para mim é um ato de amor, e percebi também que o fazer uma comida, quando morar em casa sozinho, fazer uma comida é um ato de amor, eu não sou um puta cozinheiro, mas eu faço uns bagulho, arrisco, e quando eu falo, vamos lá em casa que eu quero fazer um macarrão, vocês vão lá em casa, eu vou fazer o melhor macarrão que eu posso naquele momento para vocês, e quando vocês comem, caralho, Guto, que macarrão foda, eu falei, porra, acertei, que é um ato de amor, e cozinhar para você próprio, sozinho também é um ato de amor, de você, mano, hoje eu vou fazer uma comida foda, eu já cheguei sozinho em casa, um domingão, eu falei, mano, eu vou fazer um almoço para mim foda, eu faço um almoço para mim foda, caralho, que foda, que almoço, sabe, eu comecei a observar esses gatilhos, que caralho, é isso que vai me fazer ser uma pessoa melhor, não focar em umas paradas ruins, sabe, tipo, olha só, mano, então, a relação de artista, para mim, está muito ligado com a relação pessoal, de ser humano mesmo, por isso que existe a parada da sensibilidade, tá ligado? E eu acho foda para caralho. O que você está querendo dizer é que o... Eu nem sei se eu cheguei ao final do... O show é esse prato de comida que você está servindo para a plateia, é isso, no final das contas... É a minha melhor refeição, é a minha melhor refeição que eu acabei de preparar para vocês, e cara, Caralho, que analogia diferente nunca... Porra, você acabou de falar. Mas eu nunca peguei o prato de comida e me racionei. Mas você estava falando isso. Porque se for lasanha, eu comeria todo mundo. Era isso que você estava falando. É, mas eu nunca parei, tipo, eu só peguei coisas, informações que foram acontecendo, e falei, mano, é isso, velho. Mas sabe que a galera tem uma coisa de, quando se fala de amor próprio, quando dá uma explicação do tipo... Porque a real é que qualquer relacionamento, até o relacionamento romântico, você não ama a pessoa, você ama como aquela pessoa te faz sentir. E aquela pessoa te faz sentir porque você faz aquela pessoa sentir, então vai ter uma troca de energia por causa disso. Então, quer dizer, você se sentindo bem, tipo, você tendo o seu ego alimentado pela risada da plateia, que podia ser alguma coisa egoísta, na verdade, te faz uma pessoa melhor, que vai ser mais feliz, mais positiva com sua mãe, seu pai, com, sei lá, a pessoa que estiver na rua, entendeu? Então, tipo, o amor próprio é o principal amor, tá ligado? Se você tiver amor próprio, se todo mundo estivesse feliz, ninguém estava brigando. É, a galera precisa... Eu até fiz um vídeo, postei, que eu nem imaginava, que a galera ia começar a me responder, que eu falo que o amor próprio, que muita gente esquece de se amar, e para você ter felicidade com outras coisas, com o trabalho foda, ou com a pessoa foda, se você não está se amando primeiro, você não... Por mais que você conquiste um carro foda, um trampo foda, se você não se ama, você vai estar na merda. Então, as pessoas... Eu preciso me entender, me amar, e para poder eu trazer isso para vocês, e entregar, e sabe? Porque se eu estou infeliz na minha vida, e está uma bosta, eu não vou conseguir. Sabe? Vai ser sempre uma bosta, sempre... Ah... Então, a galera precisa entender... Eu não estou falando para largar todo mundo o seu trampo, e correr atrás do seu sonho, porque é difícil para caralho. Mas entender o quanto você está fazendo diferença para aquela pessoa, naquele momento, o motorista do Uber. Ah, mas é um Uber. Mas o cara, se ele parar para pensar, ele está salvando uma viagem de um cara, ou um passageiro que, pelo amor de Deus, não cancela minha viagem, porque eu preciso estar ali tal hora. O Uber nem sabe qual o objetivo da viagem daquele passageiro. Só que ele está fazendo diferença na vida. Pode ser qualquer profissão que você esteja. Energia vai se espalhando, né? Só que se o cara entende, fala, mano, eu sou foda, sou Uber, eu sou foda, e eu estou carregando essas pessoas para cima e para baixo, independente do preço da gasolina, tá ligado? Mas é, porque, mano, se o Uber está feliz, ele faz a viagem do passageiro feliz, o passageiro chega em casa, não espanca a esposa, entende? Salva a família. Não, mas você entende? Tipo isso? São coisas que, são gatilhos bons para as pessoas, igual elogiar uma pessoa, eu estava falando no podcast do Paramaiores com a galera, a galera tem uma dificuldade de elogiar as pessoas, você não está sendo pior quando você elogia uma pessoa, quando eu vejo o Daniel, caralho, Daniel, você está bonito, várias vezes eu falei para o Daniel, eu falei, Daniel, você é um cara bonito para caralho, todos querendo me comer, mas... Mas e daí? Ele não te fez bem? Ele não te fez bem? Vai que amanhã você decide, falou, nossa, me rendi. Mas é legal, velho, tipo, eu não estou falando para você forçar a barra e falar que a pessoa é bonita só por falar, não, mano, você viu a pessoa... A pessoa vai saber que não está bonita, a pessoa vai saber que você está mentindo, eu falei, porra, coloquei minha pior roupa, mesmo assim você está incrível, mas existe uma parada aqui, eu vou até mudar de assunto, mas voltar, existe uma parada que eu falo também, que o amor próprio, é tão foda, porque independente de roupa que você está, você se sente foda. Ao contrário é, você pode comprar a melhor roupa do mundo, se você não está bem, você vai sentir um bosta, você vai falar, nossa, a roupa não está bem, essa roupa está apertando, nossa, que não sei o quê, você pode estar com a roupa da Louis Vuitton, sei lá se tem roupa... Tem, tem roupa. Não sei se todas são tão boas assim, mas... Você pode estar com a roupa da Prada. Sim. Só que se você não está bem, se amando, agora imagine você pleno, você acorda feliz, e estou bem para caralho. Você põe uma pantufa, uma calça de boletão e vai comprar um bagulho. E você está cagando para o jogamento dos outros, você está bem. As pessoas vão perceber que você está bem, dependendo da roupa. Você fala, caralho, esse cara é confiante da porra. Nossa, que mina, mano, sabe? Energia, energia que você transmite. Mas você tem um negócio, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que a gente, você foi fazer uma canja com a gente no pico. E aí você foi testar um texto de uma mina de crossfit, que você pegou uma mina do crossfit. E aí tem um, em determinado momento, você estava passando o texto para a gente, que aí você estava testando, e a gente estava comentando as piadas que você ia fazer ou não. E aí tem uma hora que tem uma piada sua, e me corrija se eu estiver enganado, porque provavelmente eu estou. Você faz um acting que tem a ver com He-Man, talvez, que você coloca a mão para cima e dá uma rebolada, que eu não lembro o que era. que eu falo que a mina era tão forte porque apareceu He-Man, que não era de gozar, ela não falava gozar. Ela falava, eu tenho a força. É isso, essa piada. E aí foi engraçado, eu fiquei pensando, quando você fez isso, eu falei, mano, será que isso funciona, né? E aí eu falei isso para você, eu falei, mano, você acha que isso funciona? Você falou, não, 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 isso aí que nem precisamos comentar, que isso aqui eu sei que vai funcionar. Aí eu falei, mano, porque assim, eu não tenho acting. Na minha cabeça, se eu fizesse aquilo, para mim, ia ser só vergonha, porque as pessoas não iam embarcar na energia, eu não ia estar confiante naquilo que eu estou fazendo, ia ser só eu rebolando, que nem o He-Man, ia ser só ridículo, entendeu? E aí, mano, você subiu lá e foi, deu para ter um palma nessa hora. Fli, caralho. Fli, aí eu falei para o Humberto, mano, você viu como ele entregou confiante essa porra? Ele entregou como se ele tivesse feito isso várias vezes e já tivessem dado várias risadas. E aí, aquilo, um, você achou um jeito muito próprio de conectar com a galera que não é batendo. Tipo, você não bate, eu já vi você fazendo MC. Tipo, você zoa, talvez o MC que zoe as pessoas de uma maneira mais doce que tem. Carinhosa. É. Porque, mano, quando eu estou de MC, eu bato às vezes forte, assim, tá ligado? Às vezes eu já até meio que, caralho, põe muito aqui. E tudo bem. Mas você achou esse jeito, que é muito da sua personalidade. E você ganha muitas pessoas. E é muito louco, a sua confiança, ela é muito louca, porque é uma confiança que nasce de um lugar de humildade. Tipo, você faz aquilo no lugar do comediante que se... abre mesmo e se dilacera ali para o bel prazer da plateia, que nem sempre é o caso. Muitas vezes é, mas nem sempre é o caso. Então, você achou um lugar ali muito seu, que é muito a tua voz ali, tá ligado? Tipo, tem muito do guto nesse jeito de se apresentar. Então, acho que esse negócio do amor próprio que a gente está amarrando aqui com a... como que você arranjou se a confiança veio do palhaço, se veio da mímica, não sei o quê. É lógico que é aquela coisa que o registrado fala que você bate no liquidificador todas as referências e a tua personalidade e sai alguma coisa. Acho que você acabou achando essa parada, tá ligado? Esse jeito de fazer que conquista muito a galera. Tipo, mano, eu não lembro de ver você ir mal. Você consegue contornar a galera, sacou? Você é um comediante muito eficiente, assim. Obrigado, eu fico feliz de ouvir, de verdade. E eu nem quero te comer. E é uma parada que eu aprendi também a agradecer. Que é uma parada difícil que as pessoas, às vezes, quantas vezes você já viu ou de repente eu já fiz também e falo, caralho, velho, você é foda pra cá. Não, o que é isso? Não foi nada. Não, não é que não foi nada. Você foi foda. Se eu olhar pra você e falar, parabéns, e você fala, porra, de verdade. Porque muita gente se despreza, joga tipo, caralho, você acabou de receber um elogio, você foi bem pra caralho e você, não, não foi não, nada a ver é que precisa fazer isso. Não, velho, aceita o elogio, que é bom também. Absorve o bagulho e é bom pra você. Sim. A pessoa tá te falando e não tá querendo te comer, tá? Porque realmente... E você pode falar sem querer comer as pessoas, também. Você pode falar. O homem hétero tem essa dificuldade maior, eu acho. Tem, tem, é difícil. Porque a mina é mais emotiva, ela consegue mais... Por exemplo, você posta uma foto de uma mina, a mina pode estar esculhambada, tá? Apesar de eu achar que todas as mulheres têm uma beleza específica, lacrei. Mas assim, as mina postam a foto, vai nos comentários, linda, deusa, sem defeitos, não sei o quê, posta uma foto tua. Uma vez eu postei uma foto que eu tava gato, irmão, gato. Amigo, meu primeiro comentário foi, essa camisa tá amassada, irmão. Entende? Tipo assim... O cara não consegue elogiar um outro cara. Não tem, não tem, não tem essa. Tipo, e se tiver, é com tom jocoso. Sempre um deboar. É, é deboar, mas você tá lindo, mas parece... Sempre... O cara nem é nada, tipo, tá ligado? Mas só pra falar, né? Pô, se eu tô te elogiando, é coisa de viado, é elogiar. Mas o negócio é, tipo, realmente, é como você encara. Tava falando... Eu tava lá em Gramado, lá, e tipo, tava chovendo pra caralho, e aí, tipo, ninguém queria fazer nada porque tava chovendo, mas você tinha que ir pra alguns lugares, tá ligado? E aí, o Theo começou, tipo, a não querer, e eu falei, não, relaxa, vem, porque se você anda com confiança, a chuva não te pega, tá ligado? E, obviamente, a gente tomou uma puta chuva. Saímos ensopados. Só que ele ficou com isso na cabeça, com essa zoeira que eu fiz, e depois ele veio e falou pra minha mãe, não, vovó, vamos que confiante a chuva não te pega. Porque ele não tava mais ligando que aí ele tinha tomado chuva, ele tava encarando que, tipo, ah, fui confiante que a chuva não me pega. Mas não... Tipo assim, é tipo uma... Aquele Félix Félix lá do AirPod, tipo, como é que chama isso? É um placebo, tá ligado? Mas que, porra, se você encara que tá tudo bem se molhar, tá ligado? Mas é aí que tá. Ele é mais forte que eu não posso. Porque ele... Porque, mano, na cabeça do Theo, se a gente for entrar na cabeça de uma criança de sete anos, é um superpoder. É um superpoder. Quando você fala pra ele, cara, com confiança você não se molha, você deu uma capa de super-herói e falou, cara, é aqui dentro. Se você concentrar, você não molha. É uma coisa... E ali, cara, foda-se se ele se molha ou não. É do caralho pra criança. Você fala, caralho, então, peraí, eu tenho um poder. E tá no meu controle? É, lógico que ele não é efetivo. Mas o que você ensinou pra ele, na real, não foi a confiança ou não se molhar, é que o seu estado de mente define se a situação que você tá vai ser boa ou ruim. Exato. Então, porra, do caralho, tô me molhando e tal. Você tá se molhando igual, poderia estar pensando, puta que merda, eu queria estar aqui. É isso que você ensinou no final, né? E é um superpoder real. É. Sim. E faz sentido, porque você tá trabalhando na psicologia infantil, uma parada que você podia jogar naquele momento pra um outro lado e a criança, caralho, que merda, peguei uma chuva. E ela levar aquilo pra todos os dias, todos os dias, e sempre achar que é uma merda. E sacou? Tipo, como, talvez, não sei se eu tô exagerando, mas como pode mudar a personalidade. Mudar a personalidade. É, pode ser um adulto, né? E é um superpoder de autoconfiança. É. Caralho, a criança foi foda. É isso. E ela pensa, oh, me molhei, mas se eu não tivesse autoconfiança, eu podia ter me molhado mais ainda. É isso. É isso mesmo. Exatamente. Só que isso em doses... Imagina se eu não tô comprando. Imagina se eu tô comprando. Mas é isso mesmo. Mas porque no final do dia, é assim, você é a somatória de todos os seus dias. Exatamente. Se você é todo dia, puta que pariu, eu tô molhado, que inferno. Se você é todo dia, mano, eu tô molhado, mas amanhã não vai acontecer. É o poder do hábito lá, né? Entendeu? A questão é essa. A real é, você vai fazer um show pra 12 pessoas em Mongaguá, você pode falar, que merda, não consigo nada na minha carreira, eu tô fazendo... Você pode fazer, mano, essas 12 pessoas vão rir pra caralho, eu vou fazer o meu melhor, isso aqui é um show só. Porque eu vou fazer mais 10 mil pra frente, e os 10 mil pra frente dependem que eu vá bem nesse pra eu continuar construindo o castelo peça por peça. E essas 12 pessoas vão me seguir e vão gostar do meu trampo. Porque, mano, é isso, velho. Tipo, é nessa fase do Téo, de tipo, criança, que você vai criando, tipo, na cabeça do moleque, o que você precisa? Às vezes é por tabela, às vezes é de maneira direta, tá ligado? Isso talvez seja por tabela, sacou? É do caralho. E é diferente do que quando se fala é muito não pra uma criança e muito não pra uma criança e você acaba poudando a criatividade até uma autoconfiança pra um adulto futuro. Você sabe, caralho, eu vi tanto não e eu não posso fazer isso, sabe? Confiança é um negócio subestimado na nossa sociedade. Ah, de caralho. Por dois motivos. Na minha opinião é o seguinte, um, somos católicos nesse país e a humildade é uma qualidade muito valorizada. Por quê? Vamos só colocar um contexto, né? Porque era necessário que as pessoas fossem facilmente controladas. Então, por isso que podaram qualquer tipo de confiança nas pessoas, pra que os grandes líderes comandassem e os cordeiros, né? As ovelhas obedecessem. Sim. Então, foi pra baixo a parte da confiança de que você pode... E posso aproveitar esse gancho? Eu vou depois, mas é meio gancho pra não perder. Eu acabei de postar um vídeo que eu tava falando com o Patrick Maga, que eu tenho um show que fala sobre sexo, que é o Para Maiores, e tem um show solo, que é um show solo só sobre sexo, que é o Imoral. E eu comecei a receber muito bloco de redes sociais, inclusive até do YouTube, que eu bloqueio e perdi conta e voto e tal. E eu falei, caralho, olha como uma parada... Eu comecei a perceber como é fácil manipular uma parada, dizer que sexo é proibido. Aí eu comecei a pensar e falar, mano, eu não tô falando de religião, vocês podem levar pra onde vocês quiserem, mas o sexo, o tesão, a vontade, o libido sexual, todo mundo tem. Todo mundo tem. É instinto. Todo mundo tem. Pra mim, é o instinto mais primitivo que existe de um ser humano. A gente tem fome? Tem também. A gente tem vontade de transar? Tem também. Só que se eu chego pra você e falo, oh, você não pode transar, que é proibido. É pecado, você vai ser punido. Você não pode pensar em sexo. Se eu chegar pra vocês e falar isso e conseguir convencer cem pessoas e depois duzentas, depois mil, depois uma galera, é muito mais fácil de eu manipular uma pessoa a partir do momento que eu peguei o sentimento mais primário e tá na minha mão. Você viu como bagulho? Eu falei, caralho, eu comecei a pensar, tipo, o sexo é uma forma de eu segurar, inibir o seu pensamento. É uma forma de eu te manipular. Ferramenta de controle. É a ferramenta de controle, o sexo. Se eu falar, não pode, ai, não pode. Eu posso fazer não pode pra qualquer outra coisa. Eu peguei essa parte mais primária e te limite. Você controlou isso, você controla o que você quiser. Olha só, mano. Por isso que entra naquilo, dos cordeiros, da humildade e falar, oh, não pode transar. Se você pensar, nossa, você vai ser punido aí. Mas é totalmente isso. É pra, assim, lógico que vai, a gente tá explicando de um jeito mais simplista possível, mas sempre foi pelo conforto de alguns. Então, mano, não podemos ter muitas pessoas nessa aldeia, porque senão vai acabar a comida. A gente tá comendo o maior bem aqui, mano. Nós temos o fogo, esses caras não tem, tô dando vários exemplos, misturando um monte de coisa. Então, mano, vamos falar pra eles que não pode ter filho, senão é muita criança pra gente ficar alimentando aqui, muita criança aqui, a gente não consegue lutar contra os caras lá. Tem várias questões assim, tá ligado? Até, mas pra, assim, pra ficar mais ainda, se você pegar, tipo, um filho que for muito autoconfiante com cinco anos de idade e ele sabe o que ele quer e não sei o quê, pra você que é pai, tem hora, só precisa que ele cumpra a hora. Foda, foda. Não é? Vamos simplificar nesse nível. Não é? Cala a boca que eu sou seu pai ou eu sou a autoridade ou fica quieto que eu vou te deixar de castigo ou sei lá, só entra no carro, porra, até só ir em posição física. Sim. É mais fácil controlar um moleque que é submisso do que um moleque que quer impor e tal. Exato. Tem questionamento, mano, esse maluco quer... Exato, entendeu? Então, tipo, esse é um problema, mas autoconfiança, cara, não existe nenhuma área da sua vida que ela vai te fazer mal. Você pode até errar por autoconfiança em excesso, mas eu garanto que, porra, você que é baladeiro, porra, nós, você vai colar numa mina, peitos estufados, você fala, mano, eu vou fazer isso virar, você pode até tomar a rejeição, mas a chance da tua autoconfiança fazer a mina acreditar que aquilo que você acredita, ela não sabe porquê, mas ela pelo menos quer descobrir porquê que você está tão autoconfiante assim, talvez faça ela ficar com você no final. E se você for rejeitado, você sai bem também. É? Você não liga. Você sente que você fez o que tinha que fazer. É que nem... Eu demorei para andar de bicicleta. Eu demorei, andei de bicicleta de rodeio até os 12. Eu sou um retardado. Você tem alguma coordenação... Mas eu não consegui entender que a bicicleta eu achava na minha cabeça de criança que quanto mais duro o guidão tivesse preso na minha mão, o meu corpo tivesse atrelado à bicicleta, não sei o quê, menos chance de eu cair. A bicicleta, cara, é totalmente molejo. Quanto mais mole você tiver com a parada, menos chance de cair você tem. É confiança. Porque aquela coisa de dureza é insegurança de cair e de se machucar, tá ligado? Então, tipo, em todas as áreas do trampo, do palco, o palco é um absurdo a confiança. Tem uns caras que não tem punch e sobe lá com a confiança e martela! Mano, tem a ver até com o negócio do alien que a gente tava falando ontem com o Bento e com o Yuri, o medo tem que existir, que é aquela coisa do respeito, vou partir do zero, vou fazer o melhor aqui, mas o medo não pode te paralisar. Então tem que ter um meio termo. Se você tiver um medo que não te deixa ficar tenso, você não vai, tá ligado? Tem um controle sobre o medo. Como lidar com o medo? Eu sei administrar, eu sei colocar ele num lugarzinho certo, e falo, calma aí, me ajuda aqui, esse medo tem que estar ali, mas tem que saber usar. O bar da balada, e a gente até se dava bem em balada porque a gente não saía caçando, a gente ia pra beber e se pintasse uma mina pra trocar ideia, a gente trocava e tal. E entra na autoconfiança também, mas já faz um tempo, só que eu fui relembrar depois de um bom tempo de quanto eu sofria na balada quando eu era adolescente com os amigos pra balada, todo mundo pegava, todo mundo, pegava, e eu não fui um cara bonito, igual os meus amigos eram e todo mundo pegava, eu peguei três minas, eu peguei cinco, e as minas também, eu peguei dois caras, e eu era o cara que ficava conversando o tempo todo numa balada, porque eu ia pra balada com o foco de pegar, porque eu via todo mundo pegando, na minha obrigação, eu tenho que pegar também, porque eu não posso ser menos. E quando eu ia pras baladas, fui muito pra balada querendo pegar e não pegava, eu me frustrava, eu chegava em casa e falava que balada era uma bosta, nossa que merda, agora quando eu virei a chavinha, eu falei, mano, eu vou na balada e vou beber e vou dançar, eu gosto de dançar, eu gosto de beber, sim, vim pra dançar, e foda-se. E quando essa chavinha virou, eu comecei a ficar com mais e conhecer mais pessoas na balada, porque entra naquilo, eu falo, mano, o maluco não é aquele cara que fica na balada assim, e aí? No radar. E eu comecei a conseguir observar esses caras na balada, eu tô aqui trocando ideia com você na balada, aí eu vi os caras tudo, eu falei, nossa, que bagulho esquisito, tá ligado? Tipo, e foda-se, e eu dançando, dou, bebendo, eu conhecer alguém, ficar com alguém, é consequência. Mas a mina quer, quando você tá bebendo, você tá feliz, você tá dançando, a mina fala, nossa, por que esses caras tão felizes? Porque é um negócio que é real, eu realmente acredito nisso, principalmente na balada que você tem uma impressão muito superficial da pessoa, ela bate um olhinho em você e aí pode ser, beleza física, que é o famoso nocaute, o cara não fez nada, a mina não fez nada, e ela fala, cara, é que aquela beleza, ele quer acoplar na vida dele. É, buscando um parceiro pra fazer um filhote, tá ligado? do jeito mais animalesco. meio que instinto biológico, né? Mas tem o biológico, mas assim, tem coisas que eu acho que vão além. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa tá muito feliz na balada, e você tá normal, você tá ok, mas a pessoa nem é a pessoa mais atraente no sentido físico. Mas essa pessoa, você fala, cara, por que ela é tão feliz? Nossa, eu queria estar feliz junto com essa pessoa, eu queria agregar essa qualidade que ela tá tendo ali, a minha vivência de agora. Por que isso? Balada é uma impressão, né? Então, se você tá ali na balada dançando, bebendo, se divertindo com o brother, pô, fala com um, fala com o outro, a pessoa fica, nossa, quem é esse ser que tá tão solto? Agora, se você fica que nem aqueles caras que colam atrás da mina e fica que nem um... E aí? Puxando o cabelo, e aí? Tipo, mano, sai, velho. Ninguém quer, você não tem nada pra oferecer, tá ligado? Agora, você quer ver uma coisa de confiança? Gutinho, travado, terminou o namoro de sei lá quantos anos, travado. Seis anos. Ia pra balada com o Gutinho, o Gutinho tenso. Aí chegava uma parada, tava fora do mercado. Sabe o que mudava o Gutinho? É o universo da força do hábito, né? Teve mais vezes, mas teve duas vezes que me marcaram que era o seguinte, uma vez, entramos na balada, tal, tomamos o Guto, o Guto assim, né, vamos beber, não sei o que, tal, travado. Chegou duas mina, falando, você não é o Guto Andrade? Ah, sou o Guto Andrade, não sei o que, né? Ah, que legal, não sei o que, stand-up. E eu, né, não tinha nada, Ficava só amiga, sabe? Mas eu apresentava o Daniel. Reboteiro, reboteiro, né? Mas sempre apresentava também, Daniel também. Comediante, tal, ah, você nunca vi, tal. Aí o Guto, aí o Guto, aí o que acontecia, as meninas pediam a foto com o Guto, e eu tirava, né? E aí, eu tirava a foto com o Guto, moleque já saia aqui, ó, não moleque, essa balada vai ser incrível. Mudava o cara, entendeu? Podia ser os caras, mas caralho, reconheceram o meu trampo. É, o cara da banda lá, uma vez, acho que foi o final da Libertadores, quando o Flamengo foi campeão, a gente tava num bar, se pá, foi isso, lugar ou outro lugar, agora não lembro. Mas é, aí tava rolando lá, uma semi-balada lá, tá um bar balado, e aí o cara da banda, ó, gente, uma salva de palmas pra ele aí, que é youtuber, comediante, Guto Andrade, que tá na casa aí, valeu o Gutinho por prestigiar a banda. Aí a molecada olhou assim, bateu palma, não sei o que, falei, e aí, Guto, já comi, hein? E aí, e aí, mano, moleque já, porra, e é isso no final. Só que, às vezes, a gente, já, às vezes, geralmente, todo mundo, precisa de um boost externo de confiança. É. Mas essa confiança vem de dentro, porque tem níveis, né, o cara é sempre assim, o cara recebe uma elogia, aí volta e tal, mas assim, se você tem aquilo muito alto, puta, cara, vai resolver tanto problema na tua vida, né? Pra caralho, pra caralho. É, parece que é um exemplo simples de uma balada, mas reflete, tipo, pra tudo. E é uma prática que comecei a fazer na pandemia, de perceber o quanto que a gente não é gentil com a gente. A gente se pune muito, tipo, caralho, eu sou merda, caralho, nossa, que trampo ruim que eu fiz aqui. Mano, sabe, sempre se questionando. E eu sempre fui, sempre do passado, dependendo da pandemia, de comemorar pequenas conquistas. Mano, eu tô digitando um vídeo que tá dando um erro. Deu erro, eu consegui, porra, consegui, eu abri uma cerveja, porra, consegui, caralho. Você virou contra, assim, é só motivo pra beber. Mas qualquer coisa. É o vídeo, eu cheiro a carreira. Se eu conseguir bater 100 mil views aqui, é uma carreira. Mas eu comecei a comemorar coisas simples, coisas simples, assim, tipo, de um bom tempo, assim, pra cá. E na pandemia, eu comecei a olhar pro espelho e parar de me ofender. Tipo, assim como eu sou gentil com você, Dani, parabéns, Mano Humberto, porra, você tá bonito. Por que eu não posso fazer comigo? Por que eu sou o cara que eu deveria ser a primeira pessoa a ser elogiada por mim? Parece egoísmo, mas não é. Por que eu vou me maltratar? Tipo, falar que eu sou um merda, que eu não consigo? Eu acordava, olhava pro espelho, falei, mano, o cara inchado, jogava uma lago, falei, mano, você é foda, hoje vai ser o dia que você vai arrebentar. Caralho, como você tá bonito. Por isso que eu vou fazer stories sem camisa, não é porque eu queria mostrar, porque eu tava feliz. Mano, pô, tô aqui malhando. E você tava gostoso. Eu tava me sentindo bem, independente se eu tava magro, se eu tava gordo, eu tava me sentindo bem, independente se eu tava de pantufa ou com a camisa da Calvin Klein. E eu tava, pá, mas é o quê? E foda-se, você tá sem camisa, ah, eu tô fazendo dancinha, e foda-se, eu tô feliz. Olhava pro espelho e falava, mano, você tá bonito, caralho, você é foda. Pô, a sua barba tá zoada, vamos fazer essa barba? Tipo, eu comecei a dialogar comigo, de tipo, mano, tô me alimentando, tá ligado? Tipo, por que eu não sou gentil comigo? E tem muita gente que é um bagulho tão simples, mas muita gente que não... Fala, caralho, você acabou de fazer uma coisa importante pra você, uma conquista legal, e você tá se jogando pra baixo. Tem um capítulo do Jordan Peterson, aquele livro, Doze Lícius Pra Vida, que ele fala isso, ele fala, cara, às vezes, você tá doente, ou você precisa ir no médico, você meio que protela, sei lá, depois eu vou, depois eu resolvo, não sei o que e tal. Ele dá um exemplo aqui, tipo, a mãe do cara, o cachorro do cara, não sei o que, precisa tomar remédio todo dia às nove da manhã, às nove da noite. E aí o cara, quando ele tem uma responsabilidade com o outro que ele ama, ele não descumpre. Não falha, né? Ele vai na casa da mãe, nove da manhã, e nove da noite, ele dá o remédio certinho, porque a mãe depende da porra do remédio, então ele vai lá e dá a porra do remédio. Agora, quando é pra ele, então aí que tá, entendeu? Tipo, o cuidado que você tem com o outro, se você não tá tendo com você, tem algum desbalanço nessas relações até de você para com você mesmo. Entra naquela parada do amor próprio. Tipo, ok, você tá cuidando dos outros, mas e você? Você não vai se dar bem, você tá cuidando, mas você não vai se dar bem em um momento, enquanto você não se cuidar e se amar. Você vai estar sempre, tipo, com uma falha, uma engrenagem faltando ali na sua vida. Até pra aquela pessoa, pra quem você tá se doando, né? Você não vai estar se doando por completo também, né? Você vai estar, de alguma maneira, transparecendo de repente que você tá, puta, fazendo pela pessoa e... Como se fosse obrigado e... É, mano. Agora, cara, a gente viajou aqui, hein? Nossa, esse foi um podcast foi filosófico, hein? Foi filosófico. Ah, porque entrando na parada que você tinha perguntado do Bardoroni. Aham. É, nem entramos no Bardoroni. Não sei, alguma coisa da noite, da comédia, alguma coisa. Confiança, né? É, que eu falei da confiança, vamos falar rapidamente sobre a confiança, porque o Guto é o cara confiante, depois vamos falar do lado empreendedor de Guto Andrade. Nós estamos a uma hora falando de confiança. Pergunta a um, check. Caralho, eu sou muito aleatório, velho. Eu fui num podcast uma vez que... Speakcast, que era tipo uma hora e meia, foram quatro horas. Caralho. Porque eu vou, eu sou, tipo, a linha, vamos supor que é a linha do tempo da nossa conversa, é isso aqui. Eu vou fazendo isso aqui, vai abrindo os universos paralelos, é os pop-up que vai aparecendo, eu vou falando e abriu uma caixa, abriu outra, daqui a pouco eu estou aqui, eu falei, caralho, eu tenho que voltar. Às vezes é até esquecido que eu estava falando, eu falei, caralho, é que nem conversar com o Guto no WhatsApp. Ah, sim. É, especial. Ele, em vez de mandar a porra do áudio de 30 segundos e falar, Varelinha, estou colando aí no bar, não sei o que, não sei o que lá, me encontra lá. Ele mandou assim, fala Varelinha, beleza? E aí, mano, suave, estou pegando meu carro. Olha, vamos lá no bar, hein, moleque, vai ser da hora. Eu vou te ver, o cara manda oito áudio de seis segundos, entendeu? Por isso que o WhatsApp fez a atualização de, na sequência, porque antigamente eu não tinha. Ah, é uma coisa. Você consegue dar play e vai. Agora, você meter um texto no meio, aí você é foda, você tem que tirar, dá play de novo. E é isso que você está fazendo agora, você vai intercalando. Vai intercalando. acredita, vou falar uma parada. Eu tinha jogado para uma amiga, conversando, acho que foi no meio da pandemia aqui, sobre o áudio do WhatsApp. Eu falei, caralho, às vezes eu assisto vídeo de YouTube em velocidade de dois, porque eu quero ver logo e tal. Eu falei, mano, os áudios do WhatsApp podiam ser assim também, porque eu falo devagar no WhatsApp. Eu falei, e aí, mano, e aí, ou então, seguinte, ou estou fazendo algum bagulho, então, faz uma parada assim, mano, peraí. Meia hora de áudio. Então, velho, eu sou meio assim, porque eu estou fazendo e mandando um áudio como se eu estivesse conversando aqui, só que eu não entendo que a paciência da outra pessoa no momento não está a mesma, não está na mesma sintonia, então, eu estou relaxado mandando um áudio. Aí, eu conversando com ela, eu falei, puta, podia ter uma velocidade mais rápida nos áudios do WhatsApp, né? Passar um mês, pum, eu falei, o algoritmo ouviu minha conta. Juro, você tem registrado Zuckerberg. Tinha registrado isso, velho. Foi uma coincidência, ou não, não sei. Não sei. reclamação devia ser recorrente, tá ligado? A galera devia, tipo, puta, mano, virou piada, né? Áudio longo, né? E eu acho excelente, áudio longo, principalmente no trânsito, pode me mandar áudio longo, eu ouço no trânsito. Você põe, ouve, vai conversando. Às vezes demora uma semana para ouvir, mas eu vou nesse trânsito, eu vou ouvir. Mas eu acho que isso também, beleza, é positivo, resolve muita coisa, mas está nos tornando cada vez mais ansiosos. Exatamente. Eu tento evitar, sabia? O áudio longo. Eu também tento evitar. Só que quando a pessoa conversa igual a mim... É, às vezes eu ainda vou, um e-mail vai. Um e-mail vai, mas dois, eu começo a mandar áudio rápido agora, às vezes, para a galera não precisar aumentar a velocidade, porque se ele está ouvindo em 2x e quando eu mando rápido, ele fala, cara, eu tenho que diminuir. Aí ele diminuiu em um, vai diminuir todos os meus outros áudios, sacou? Às vezes, e aí, mano, você está bem suave, então é o seguinte, eu vou fazer um rolê, eu já mando rápido, para meio que ser uma pegadinha, quando ele dá play, fica muito rápido demais, aí só o Jefinho conseguiria ouvir. É. Eu tive uma ideia, esses dias de um curta, de 15 minutos, que na verdade é um filme de uma hora e meia, só que no forward, no rápido, para a galera, tipo, tá ligado? Como uma crítica para essa galera que está, porque é isso que vai acontecer, Tipo, daqui a pouco o filme de uma hora e meia vai ter 15 minutos, porque a gente, mano, não tem tempo. O cara vai no cinema, vê 15 minutos e vai embora, tá ligado? Mas isso é ruim, tem estudos que falam que é por conta da ansiedade, imagine crianças também, que crianças ainda estão em transformação. E quanto isso deixa as pessoas ansiosas em querer vídeo longo e vídeo curto, quer dizer, áudio rápido, o TikTok também é assim, o cara que está aqui, às vezes a galera se acostumou com a vídeo curto, e todo mundo vai para a porra do vídeo curto agora também. E a vida é uma grande espera, né? A vida é isso, a vida é esperar, se acostumar a esperar, porque vai demorar. A nossa carreira é uma grande espera. Tudo. Eu tenho esse exemplo que eu falo que a vida no showbiz é uma grande sala de espera que você não sabe se vai ser chamado ou não. Você está com a senha ali. Você está ali com a senha. Você vai vendo a galera sair da sala, tipo assim... Entra um propagandista de remédios, esse cara passou na minha frente. Não, você vai vendo a galera ser chamada, tipo o que a gente chama do sucesso. Tem aquele cara que é o mais engraçadão, o mais network, que passa na sua frente, e fala assim, nossa, Ricardo, você é aqui, passa aqui. Aí entra, fui filho da puta, eu era o próximo. O cara era preferencial, velho. É o cara que faz network pra caralho. Mas é isso, e é uma aflição do caralho, porque é que nem o Bill Burr fala, uma vez ele viu um comediante velhaço assim no camarim e um comediante meio normal assim, uma famosa, não conseguiu nada na carreira e tal. E ele ficou, tipo, ele falou que, ele olhou pro cara e falou, mano, será que eu vou ser um desses comediantes que não chega lá? E essa aflição, apesar da gente ignorar, igual a gente ignora a nossa própria mortalidade, a gente convive com ela mesmo que a gente não olhe pra ela. Porque a gente entra nessa porra, óbvio, querendo ser bem-sucedido, querendo fazer as paradas, querendo ter a nossa grana, no mínimo se manter, sem precisar de dinheiro emprestado do pai, sei lá, e você fala, mano, beleza, eu tô construindo um bagulho aqui, mas absolutamente nada me garante que eu vou ir pro lugar que eu quero ir. É. Então é aflitivo. O que é chegar lá? É um salto de fé. Qual é o chegar lá? Entendeu? É. É muito, muito diferente, muito, esqueci a palavra. E nunca acaba, né? Nunca acaba, é. Quando a gente chegar lá, a gente vai querer outra coisa. Vamos ver os áudios do Gutinho? Ah, é verdade. Áudios? Então precisa me mandar, né? Vai mandar áudio meu, vai ser mais um podcast em paralelo. No WhatsApp do Planeta. vê lá, mandei. É um dos áudios. É, tem uns áudios seus que vazaram. Aquela questão, aquela questão com as crianças. O Instagram já tá achando que eu sou um libertino. Que eu sou um pedófilo de mim mesmo. Ah, é verdade. Eu postei uma foto minha de sunga, sem sunga, na verdade, é criança. Falei, mas sou eu, caralho. Tô com meu pai, com meu irmão. Não, você é do mal. Aí eu entrei no Darkside ali. Blacklist. Blacklist. Vamos lá. Famos do Shadowband, né? Dá-lhe rapaziada, tudo certo. Ai, você é um grande amigo meu. Guto, Tão Andrade. Inclusive, a gente tem que saber, né? Se quem tá aí é o Guto Andrade ou é o vovô Augusto, né? Falar pra ele falar sobre isso. E também, tem que ver também se é o Guto que tá, porque tem que ver qual dos quatro caras é, né? Tamo junto, Guto. Te amo, meu amigo. É o lavador cozinheiro que limpa a casa. Eletricista também. O que que é vovô Augusto? Às vezes, a gente vai gravar, podcast e é cedo ou eu tô com fome. Mano, eu com fome eu sou uma outra pessoa, velho. Com fome e sono. Principalmente com fome. Eu sou o cara que até no sexo que eu falo assim, tipo, tô transando, pai, falou, daqui a pouco vamos pedir um iFood? Durante? Não, transamos e tal. Ah, ontem mesmo eu transei com o seu alô. Ai, moleque. Tava sem almoçar. Aí ela, transamos e foi bom pra caralho. Eu falei, na bosta, uma da manhã, eu não almocei, nem jantei. Vamos pedir uma comida? Ela falou, fome e semia. Tava calma. Mas sabe, já aconteceu com você, com vocês, né, de estarem transando? É, lógico, quando você tá transando, acho que tem uma parada de adrenalina ali que o sangue tá quente e tal. Mas quando acaba, logo depois que acaba, velho, o seu açúcar vai no pé e aí você fica, mano, sim. Mano, dá sal, dá alguma coisa, faz tempo que eu não comi ou só tava bebendo e fazia tempo que eu não bebia. E aí, mano, minha energia vai pro pé e aí você não quer pagar vexame pra mina de, tipo, desmaiar, tá ligado? Sei lá. E aí você quer, tem uma bolacha cream cracker aí, qualquer coisa. A boca seca, velho. Nossa, e eu, tipo, deitado na cama passando, mas já aconteceu várias vezes. Insulina. Mas isso prova o que o Guto falou, é o instinto mais primitivo, porque acontece isso, você fazendo outras coisas, só que essa você não vai parar. É. Entende? Você vai até o fim. O corpo te engana. Tipo, ele não mostra que você tá passando mal só quando você acaba. Porque uma necessidade fisiológica, ela é tão importante que ela anula as outras. Por exemplo, quando você tá com sono na estrada, uma coisa que eles recomendam é comer. Porque o corpo entende que comer talvez seja mais importante que dormir, porque ele não sabe quando você vai poder comer de novo. Caralho, eu não sabia dessa. Então, uma coisa anula, eu não sou médico, né? Mas eu já ouvi que, tipo, uma coisa anula a outra pra... Tipo, o organismo vai entender, tipo, ele tá comendo, ele tá acordado, então, você não vai meter uma feijoada ou pegar uma estrada de cinco horas. Você vai capotar. Eu, ontem, nessa aí, tava sem almoçar real, tinha comido, tipo, uma maçã, uma banana, uma parada assim. Terminamos, foi bom, tipo, foi duradouro. Quando a gente parou e sentou, tipo, ai, caralho, cada um foi pro lado, vai lá, gozamos, não sei o que. Meu ouvido fez assim. Aí fiquei assim. Mano, é comigo. Eu falei, tava achando que era fora, e eu fazia assim, mano, é comigo. Eu falei, vou desmaiar, fala. Eu falei, mano, vou desmaiar muito. E eu comecei a sentir que, depois do zumbido, eu comecei a ficar estranho. Falei, preciso comer um bagulho. Aí eu pedi o iFood, fui comendo bolacha em casa, fui comendo negócio. Falei, certeza que o de jantônia ia cair. O de jantônia ia cair. Porque o organismo, tipo, engana, a gente tá transando, tá com... Mas chega uma hora que eu falei, mano, eu vou desligar você, porque não, você vai morrer. Aí fazia assim, pum, desmaia, que depois você acorda. Eu já desmaiei transando já. Já? Caralho. Eu falo no palco, era novo, mano, eu tinha uns 22, sei lá a idade que eu tinha, mas era novo. E... E foi no drive-in, eu combinei da mina que a gente ia pro motel, e a gente falou, eu nunca tinha tomado Viagra. Ela falou, vamos tomar Viagra um dia pra ver como fica. Ponto. Interessante. Ah, ela queria ver. Não, a gente trocou ideia, tipo, vamos ver qual é que é. Tomei o Viagra, tava trampando, trabalhando no banco, eu acho, não lembro. Aí saí do trampo, não tinha almoçado, peguei ela, fomos direto pro motel, tudo fechado. Fechado, fechado não, lotado, lotado, lotado. Falei, tá tudo lotado, sexta-feira, vamos pra um drive-in. Aí, porra, vamos pra um drive-in. Tava preparado pra gastar uma nota numa suíte com um pausão durão. Falei, vou chegar no motel. Você já tinha tomado antes de saber se tinha quarta? Porque era tipo, toma meia hora antes, aí tomei meia hora antes, li a bula, porque eu não sou louco de tomar e começar a cheirar cocaína junto. Aí, nada, nada. Falei, vamos pra um drive-in. Porra, ninguém tem casa, mora sozinho, então vamos pra um drive-in. Aí, achei que ia comer no motel, jantar uma pizza, pedir um japonês, e a gente já tá lá. Aí, fomos pro drive-in. E começamos a pegar no drive-in. Mano, chegou uma hora que, mano, se comer no drive-in, pá. Chegou uma hora que eu comecei a ficar meio, durante o sexo, Falei, tomei assim. Aí, entrou na tela, falou, não vou falar, não vou passar vexando. E aqui, o Viagrão, eu acho que juntou os dois, o Viagra e a fome. E eu tava aqui, eu falei, mano, eu acho que eu vou desmaiar. Só pensei, né? Mas, mano, fez diferença ou não? Eu acho que o desmai anulou toda a referência. Foda-se a história, Tari. É, sabe se eu como hoje ou não? Eu acho que eu não sei que coisa. Crianças, vocês viram que é perigoso? Você viu que mexeu na circulação do cara, o cara passou mal. Se for usar Viagra, é como, né? É, almoça. Me fala uma coisa. Não, é, é que hoje é aniversário do Vanella, né? É verdade. Tô no velho. Tem uma piada velha, que uma vez eu tava num elevador, indo pra uma festa, um velho falou, puta, olha, vocês vão pra festa, né? Um velho. Aí eu falei, é, vamos. Ó, se vocês forem transar, não tá uma Viagra, hein? A última vez que eu tomei Viagra, meu nariz sangrou. Ele falou, caralho, sangrou? Ele falou, é a piada que meu pai faz, eu não faz essa piada ainda. Piada de tiozão, mas funciona. Funcionou, porque em algum momento que eu desmaiei, eu até faço uma piada, que eu falo, mano, eu desmaiei. Realmente, ela tava de quatro, no banco de trás do carro, a porta aberta e aqui. A porta aberta? É, a gente transa no... Você tava dentro do carro. Ele tava no capô, aí depois, vamos aí, isso aqui, aí chega uma hora que eu fiquei do lado de fora. Ah, eu não sabia que podia trabalhar do lado de fora do carro. Pode, o drive, o drive, que você entra na garage e fecha a garagem. Ah, não sabia. Você paga pra uma garagem privada. Caralho, só no Brasil existe isso. Inclusive, muito melhor você usar o carro do que o... Porque tem um quartinho lá que, meu Deus do céu, né? Ah, tem? É o lugar mais sujo do mundo, o colchão. O que é aquele colchão? Ah, o que eu fui não foi de colchão, não. Tinha um tanque. Um tanque? Um tanque de lavar pau e tava me incomodando muito. Caralho, como assim? Tinha um tanque. Aí entra na história, vou acabar contando uma piada, porque eu tava transando. A história é completa. Eu cheguei na mina e fomos lá no hotel, um hotel todo cheio, e falei, vamos lá pro drive, tá? Falei, pô, a gente é num hotel da hora aqui, Adventure, na Zona Leste. Me patrocina, Adventure. Tô contando todo o tempo. Só queria uma noite pra eu ir sozinho, ir na banheira, ficar sozinho, curtindo. E tem por não na TV. Por não na TV. E fui na Zona Leste, um dos melhores motéis real. Pô, ia gastar uma nota lá, a gente, não, foda-se, vamos no drive-in. Falei, tá bom, vamos pegar o melhor drive-in que tem, mas não existe o melhor drive-in. Drive-in não foi pensado nesse público alto. Melhor drive-in é pior do que o pior motel. Aí eu cheguei na recepção e falei, moça, queria o drive-in, tem um premium e tem um basic. Falei, vamos no premium, né? Eu falei, quanto é? Ela falou, 25. Eu falei, nossa. Tá bom, vamos no premium. Foi, paguei, achei a vaga e coloquei. Era só eu, ela, o carro e um tanque. Só tinha um tanque mesmo. Como que era o basic? Aí a gente transou, ficou transando lá e antes de desmaiar e começar os sintomas, a gente deu a primeira. Aí eu falei, vou lá pegar um lanche pra nós. Porque a comida sempre tá envolvida, ascendente e touro, né, mano? Tem essa parada, porque a gente faz as paradas. Aí fui pegar um lanche e eu fui aproveitar, falou, vou reclamar, acho que a gente não tá no premium. Porque tá muito simples isso daqui. Tá muito basic. Tá muito basic esse premium. Aí eu cheguei na recepção, moça, vem um lanche aí e tal. Aí, e eu falei, moço, isso aqui não é o premium, porque no drive não tem os telefoninhos ou os bagulho que entrega no bagulho, os gavetinhos. Falei, moço, acho que eu tô no drive errado, no espaço errado lá. Falei, não, você tá no premium. Falei, não, eu acho que tô no basic. Aí eu falei, você tá no premium. Mas qual a diferença do basic e o premium? Falei, o tanque. Aí eu falei, mano, quer dizer que o basic não tem tanque. Quanto é o basic? Ela é 15 reais. O que é o tanque? O tanque é tipo de lavar roupa ou é? É um tanque de lavar roupa, tipo, você tá com um tanque que você pode lavar a mão, você pode lavar o pau, é um lugar, um... Mas tem toalha? Não. Não. E eu não quis nem encostar naquele tanque. Não quis nem encostar, falei, mano, certeza que os caras lavam o pau ali. Tanque tem clamídia, né? Agora uma dúvida. Provavelmente tem que estar cheio de DST, aquele sabão, tem um sabão cheio. Não dá. Quando você foi desmaiar, você tentou acelerar pra você encostar mais rápido. Eu vou terminar aqui, eu posso desmaiar. Eu não imaginei que ia desmaiar, porque eu falei, mano, eu nunca desmaiei assim, tipo, e eu não vou desmaiar aqui. Eu achei que havia uma brisa ruim, nem vou falar pra ela e depois ia voltar. Falei, não, só tô passando mal aqui e depois respiro e volto. Eu tava lá de quatro, no banco de trás, aberto, em pé, e do nada, caí. Só senti um bagulho assim, tipo, até ver, desligando. Aí eu caí. Aí só sei que a mina virou assim e eu apagando, eu vi ela. Mano, imagina a mina pelada. É. Recebendo. Só que, não, não adianta estar aqui. Do nada, sai. Aí, caralho. Achando que ia mudar de posição, não, tava no chão. Caralho, aí eu faço a piada, eu não falei isso, mas virou a piada, porque quando eu desmaiei, eu lembro que o meu pau tava duro, que eu desmaiei, eu tava meio assim, aí eu brinco, aproveita. Eu desmaiei, mas eu não brochei. E, só que eu não consegui fazer depois, porque, tava, até ali foi um sexo normal, o pau tava duro, na minha cabeça estaria duro de qualquer jeito. A ideia era, quanto tempo eu conseguir ficar transando com Viagra fazendo efeito? Será que a gente ficaria cinco horas direto, sem parar, por causa do, entendeu? Só que tava à disposição, hein? Mas eu não sabia que eu ia desmaiar, então eu não sei, porque depois que eu desmaiei, a gente, tipo, só me levou pra casa. Eu sei que quando eu desmaiei, ela batia na minha cara assim, levanta. Mas, tipo, no caminho seu pó continua duraço. Não. Aí deu uma diminuída. Eu acordei com a menina batendo no meu rosto assim, acorda, isso é real, tipo, batendo assim, o que foi? Ela falou, levanta, vamos lavar a cara num tanque. Ah, cala a boca. Juro pra você, mano. Não, isso aí é a fim da piada. A fim da piada, não mais, ela rolou mesmo? Porque eu desmaiei, ela queria que eu lavasse a cara pra dar uma despertada. Tipo Chaves. Aquele cheiro bom demais. Meu Deus do céu. Falando. Só que a parada é, que eu entendi. Ele, não é uma parada que faz seu pau ficar duro do nada, o Viagra. É um que dilata, ou as veias, né, a dilatação, só que você precisa estar com tesão. Se você não está com tesão, tem que ter o estímulo. Tem que ter o estímulo. Se você não tem tesão, o Viagra não vai adiantar nada. Então, se você tem tesão, seu pau vai ficar duro. Vai ajudar. Talvez se o seu pau fique mais duro ainda por causa da dilatação e os caralhos. Mas é isso. Mas ficou? Ficou. Então, mas era a primeira. A sua dúvida que era o que importava era a primeira. Então, eu não consigo ter referência porque eu estava lá transando, era a primeira. Então, tipo, quando a gente começou a segunda foi a hora que eu desmaiei. Eu fui pegar o lanche, os bagulhos e voltar. O lanche nem chegou. Eu desmaiei antes do lanche chegar. Eu não fui de pau duro pegar o lanche. Só com estímulo. Um lanche desse drive-in, meu. Um lanche de atum. Jantar. É um dogão. Mas é... Por que a gente entrou nisso? Eu nem falei que eu sou uma cara. Quando eu fui no drive-in, no final eles davam bala de goma. Cheio do caralho. No final você ganhava uma balinha de goma. Mas tinha embalagem? Tinha embalagem. Eu queria comer a bala de goma. Não, algumas. No papel. Tipo do Chaves. Mas é, cara, falando nisso, o podcast de vocês, uma coisa que as pessoas adoram que a gente faz aqui, é perguntar qual foi o... O Guto tem um para maiores, que é um podcast sobre sexo. Quem foram os melhores e os piores convidados? Aí eu sei que os piores é complicado, mas você pode de repente contar uma história que... Pô, quando perguntam pra gente, não necessariamente foram as piores pessoas, mas foi coisa engraçada que aconteceu, difícil que aconteceu. Isso sempre dá um bom corte. Então vamos seguir assim. O Afonso Padilha, ele ajudou a dar uma ideia que a gente está usando no final de toda a entrevista. Não tinha até lá. Que conversando com o Afonso Padilha, ele falando sobre experiências sexuais e a gente conversando. E chegou uma hora que a gente entrou na questão de comida. Porque eu falo, pô, eu gosto de comida. O Afonso também, ele fala que gosta de comida. Aí eu falei, cara, Afonso, mas você é um cara que transa loucamente e pode pegar quem você quiser. Tipo, porra, porque todo mundo vê como você é um cara garanhão e pegador. Ele falou que no começo foi pra caralho, mas hoje ele é muito de casa. Ele gosta de fazer uma comida e comer e tal. Que a pergunta é, que inclusive vou abrir pra vocês, que a gente faz lá no nosso podcast que vocês vão lá responder. Não, nem vou fazer a pergunta pra vocês. Guarda a informação e responde lá quando vocês forem. Que se você tivesse a opção hoje, aquela pílula do Morfeu, do Netflix, do Matrix, pílula azul e a vermelha, se você tem a opção de a partir de hoje transar com quem você quiser na vida, em qualquer lugar do mundo, você pode ir lá e transar e voltar. Ou pode ser uma pessoa, só uma mulher ou só uma mulher pro resto da vida transar com quantas pessoas você quiser ou com a sua mulher com qualquer uma pessoa. E essa pessoa que vai transar com você vai transar com uma puta vontade também. Esse cara é Johansson. A pessoa não vai ficar de mal. É. Não é tipo, mas a Ana tá transando. Ele na brincadeira me escolheu e agora... Os caras letiam Johansson seis meses. Puta, maldita brincadeira da pílula, do Guto, do Caddy, do Foddy Live. Vai, minha vida. Vai, Humberto, me come. Não, e o foda é que eu escolhi a outra opção. Come outra pessoa. Você pode comer quem você quiser. Seis meses me comendo. Vai, Angelina Jolina. Tá querendo muito transar com você e você vai me escolher. Aí você pode fazer isso durante o resto da vida, mas pra isso você precisa... Você só pode comer arroz, feijão e bife durante a vida inteira. Café da manhã, arroz, feijão e bife. Você tá vendo se eu prefiro transar ou comer, né? É, ou se você prefere comer qualquer coisa do mundo, qualquer restaurante do mundo. Só tem na Europa. Vamos pagar a passagem pra você comer na Europa e voltar. Só que pra isso você não vai poder transar mais com ninguém. Mais com ninguém. Você pode se masturbar, mas você não pode transar com ninguém. Ah, zero pessoas. Zero pessoas. Tá louco. Pra mim é facílimo. Então, guarda só aqui. Não responda, pensa, porque vocês... Vocês vão responder lá no Paramaiores Cast. Então, isso foi uma parada muito engraçada que muitos convidados que a gente acha que vai responder, ah, certeza que vai falar sexo e fala comida. É. E vice-versa também, é certeza que vai falar comida. Não, é sexo com certeza. Falei, caralho. Nossa, você respondeu o quê? Comida. Comida? Puta, não lembro. Ah, que bom. Você conta essa história maravilhosa e eu não tenho a conclusão? Caralho. Eu acho que é comida, porque a gente tava falando sobre gostar de comer. Por isso que surgiu. Comida do que sexo? Tenho quase certeza. Agora, mano, é muita resposta lá. Mas, entra lá no Paramaiores Cast. É. Afonso Padilha. Tá lá. Eu acho que comida, porque o assunto só entrou por causa da comida. Cara, eu... Ah, Guto. Eu sou o cara que realmente parece que tá mantendo mistério. O Caddy decidiu sexo, o Flávio decidiu comida. Aí eu peço batata frita no meio desse bife. Mas não pode. Falei, mano, coloca uma batata frita que eu penso sobre o assunto. Tá negociando, mas eu acho que é justo negociar. Só que eu comecei... Arroz, feijão e bife, né? Só arroz, feijão e bife. Até no café da manhã. Aí eu fico pensando, mano, eu gosto de... Mas é um bom prato, tá ligado? Não é tipo de ló, tá ligado? Mas você pode... Aí a gente começou a pôr a alternativa. Você pode, de repente, colocar um dia só feijão. Você bate feijão, faz um caldinho de feijão. Um dia você pode... Ah, entendi. Você pode pegar arroz, feijão e bife e criar outros pratos. Outros, mas só com arroz e feijão. Você pode desfiar. Picar o bife e misturar com arroz e feijão, por exemplo. Já tá... Você pode variar. Usar alternativas. E eu comecei a pensar de... Faz pouco, né? Arroz, faz um pouco. Você inventa, porra. Porque arroz e feijão e bife. Sei lá. Muito bom. E eu ainda tenho dúvida, só que eu comecei a pensar recentemente. Eu consegui ficar oito meses sem transar na pandemia. Oito meses sem transar. Eu não sabia o que era tudo isso. De oito meses sem transar. E eu comecei a entrar num estágio de... Meu Deus, velho. Tava batendo punheta na casa dos meus pais, mano. Mas você voltou pra casa dos seus pais? Não, na pandemia eu fiquei um bom tempo ainda. Antes de morar sozinho. É, antes de morar sozinho. Eu fui mudar... Eu fiz tudo errado. Tudo fora de timing. Perdi as contas do banco. Veio pandemia. Aí, quando os shows começaram a voltar em outubro, eu falei, mano, tô fazendo quatro shows por semana. Vou alugar uma P, porque eu não quero voltar com corona pra casa, né? Vou alugar ali por perto. Eu aluguei. No mês seguinte, fechou tudo de novo. Falei, mano, meu Deus. Aí eu fui vendendo tudo na LX pra poder pagar as contas. Só que eu tava me masturbando numa casa sozinho. Eu tava na casa dos meus pais, não podia transar. E bati a punheta com um puta peso na consciência. Falei, caralho, tenho 37 anos de idade. Meus pais aqui do lado. Vindo porno no celular. Puta peso na consciência. E também pensando, meus pais precisam transar também, velho, porque tô aqui. Tô empatando a foda. Tô empatando a foda. E ninguém podia sair. Aí, quando surgiu aquele momento de, ó, pai, não pode fazer compra. Não, deixa que eu faça, que vocês são um grupo de risco. Às vezes eu saía, ficava, tipo, quatro horas no mercado pra eles se tocarem. Falei, mano, ô, tô aqui na fila ainda, vou demorar umas duas horas pra chegar. Você tá confiante no seu pai, hein? Duas horas? Eu não sei. Tá apostando. Pelo menos eu vou dar pra ter um cochilo. E o dia que seu pai desmaiou. Mas eu acho que isso vai mudando durante a vida. Eu acho que é momento, entendeu? O Afonso tá falando isso porque ele teve a fase que ele comeu o que ele quisesse por muito tempo. Não tem tanto mais jeito, né? Tá ligado? Deixa ele ficar seis meses aí sem comer ninguém que ele vai voltar pro foda-se do bicho. Porque um é a abstinência total, né? Você não tá não comendo, você não tá de jejum, tomando água e é um face. E você não consegue nem transar, assim. Mas o outro é tipo, velho, vocês já tentaram ficar o máximo de tempo possível sem nada, assim? Sem se masturbar? Sem nada? Não lembro. O seu corpo chora, irmão. Não lembro. Dizem que existe uma prática, o no flop. No flop. No flop. Eu nem sei se isso faz bem, mano. Não sei. Mas eu ouvi falar que não se masturba. Ah, e outra convidada que inclusive entra na masturbação, que é a Biana. ela tem um podcast sobre contos eróticos. E tem um manual do sexo anal. O podcast é só áudio, só no Spotify. Foi indicação de uma amiga, Karu, que ela falou, mano, chama a Biana, ela tem um conteúdo muito legal, ela tem um podcast de contos eróticos. E eu não conhecia, fui olhar o Instagram, falou, vou ouvir o Spotify. Amanhã a gente vai entrevistar ela, vou dar uma estudada, né? Aí comecei a ouvir o Spotify e contos eróticos da Biana. Inclusive, se você gosta disso, vá lá e escute, que é muito legal. Comecei a ouvir de madrugada para eu dormir, eu vou vim dormir e amanhã eu troco ideia com ela. Não sei o que perguntar. E ela contando, a voz dela é meio tipo uma voz assim, então, aí eu peguei o cara, chupei ele no elevador, e que não sei o quê, e ela falando e tal, tal. Eu dormi ouvindo. Sonhei que eu estava transando com ela. Sonhei, eu acordei no dia seguinte, caralho, meu pau durão. Eu estava sonhando com ela, porque eu ouvi o podcast, chegou antes de gravar, antes dela chegar, eu conversei com o Ked, e eu falei, mano, eu sonhei com a mina. Ele falou, caralho, falar isso no podcast. Claro. Ela vai se sentir exangeada. E eu falei, não sei, eu não vou chegar falando, eu vou, se eu entrar no meio, sentir a vontade de falar e ela de receber, eu, eu, dá ali. E eu não fui com, tipo, vou falar. Eu falei, vamos ver qual é que é. Conversando, e eu falei, pô, seu podcast e tal, eu estudei e tal, e vou falar para você, mano, eu sonhei que eu estava transando com você. Que maravilha. Então, quer dizer que funcionou? Eu falei, funcionou para caralho, mas não era nem a intenção. E ela fala sobre sexo de uma forma muito foda. Ela tem um Instagram dela também, que ela fala sobre sexo e fala sobre masturbação, de como é um puta autoconhecimento que a gente estava trocando ideia de falar, caralho, se masturbar é um autoconhecimento. Tipo, principalmente para as mulheres, porque tem mulher que não goza e não se conhece, não sabe. Tem mulher que acha que só, ah, não, o cara mete, mete, mete e não goza. Mas, de repente, o orgasmo dela não é o, pelo pau entra, é só pela clitóris. Então, tem mulher que não se conhece e está lá e está em um casamento que não está rolando. Você fala, mano, se masturbe, caralho. Não é proibido se masturbar. Não é aquele eu decidi escolher. Não, quem decidi escolher é você, velho. Tem aquela parada, não pode transar, não pode se masturbar e tem uma puta parada assim que a pessoa se sente culpada pela masturbação, até pelo pensamento. E tem que falar, meu Deus, Deus, me perdoa. Não, velho, é autoconhecimento. E você vai sentir bem. E ela fala, há um momento, ela falou no podcast, de como é importante a mulher se masturbar, masturbar, porque ela está lá, se masturbando, sabe gozar. E ela sai muito mais confiante no dia para trambar, por exemplo. Ela sai, caralho, como eu sou foda. e como ela consegue, tipo, mano, você vê que a pessoa está diferente, sabe? Você goza sozinho, foda pra caralho. Entra no amor próprio. Entra no amor próprio, entra no tudo, entra naquilo de tipo, no que eu falei, quanto mais poda o sentimento do sexo, a libido sexual, mais dominável a gente fica. Falei, você é dominável? E se a pessoa está autoconfiante pra caralho, eu falo, mano, eu transo e foda-se, eu sei gozar. E ela sai, e é muito mais difícil você dobrar essa pessoa. Sabe? Ela se entende melhor com ela e com a sociedade. Então, masturbar é maravilhoso. Não é errado, não. E a galera acha que... Não. Se for, eu vou pro inferno direto também. Mas é lógico também, tudo em excesso faz mal. É, faz mal. Até água. Até água em excesso faz mal. Se afoga, né? Então, os dois melhores foram o Afonso do Bife e a escritora? A... A Biana. A Biana. Mano, teve vários. É difícil falar que foram os dois melhores. Porque teve vários... Se marcaram. Porra, da Silvete Montilla foi maravilhosa. Ela foi a primeira. Silvete Montilla é uma pessoa incrível. E ela falou sobre o trampo dela em boate, sobre trampos GLS, quanto foi difícil pra ela ser preta e ser transformista. Transformista. Às vezes eu confundo pouco, é uma ignorância aqui. de... A pessoa... Ela é sílvio, mas ela se monta... Ela é gay, mas ela se monta pra poder se apresentar. É isso. Me corrija. As verdades, a gente... Não tô falando isso porque erra. Porque às vezes eu dou um vacilo. E ela fala o quanto foi difícil. E como as pessoas olhavam pra ela, falaram, pô, ela era uma preta que subia lá num lugar que já tinha uma galera. E falaram, quem é essa mina aí que tá arrebentando aí? Quem, quem não sei o quê? Sabe? Aquele ciúme, aquela... E, mano, ela tem uma história fudida e ela nem contou tudo. E eu sou muito fã da Silvete Montilla. Foi a primeira. E ela falou, puta, eu tenho um carinho do caralho. Ela é uma monstra no palco. Vocês já fizeram o show com ela? Já. Ela sobe, você vê a energia dela. Você fala, mano, a autoconfiança do caralho que ela tem quando ela sobe, interage, independente se a plateia tá com 15, tá com 100, tá com 500. Eu falei, porra. E é onde eu observo muitas coisas de outros comediantes, de outras pessoas, nem comediantes, até vídeo. Tipo, eu vejo o James Brown, eu vejo um vídeo dele arregaçando, eu falei, olha a presença do palco que ele tem. Tipo, referências que eu tenho de, tá porra. E a Silvete Montilla é uma das pessoas que eu acho foda pra caralho e vi essa história dela também foi um dos melhores episódios. Mano, tem uma porrada de episódio foda. Assista, para o maior sketch, vai lá do caralho. E vocês estão convidados a partir de agora. Eu tô esperando, porque, meu, o Cadney falou a mesma coisa quando ele veio aqui. Tem mais um áudio, na verdade, pra não esquecer. Tem mais um áudio. Vamos fechar com esse áudio. Foi pra ele. Fala, galera, beleza? Ó, seguinte, história com o Guto até algumas, viu? Uma delas foi logo quando a gente começou a fazer stand-up e aí o Guto foi convidado pra fazer um show em Santos. Ele falou assim, ô, vamos comigo, eu falei, vamos. E aí a gente foi pra Santos e aí na volta desse show o Guto, acho que o GPS não tava bom, tá? Não tinha Waze na época e o GPS não tava bom e aí o Guto se perdeu, não sabia qual entrada ele tomava pra voltar pra São Paulo. E aí ele parou o carro na estrada e ligou pro pai dele. E a gente ficou uns 2, 3 minutos com o Guto no telefone falando com o pai dele, pai, como é que eu faço aqui? Essa é uma das histórias que eu tenho com o Guto. Cara, e aquela história que eu arranquei sua roupa, Tom Castro? Tem mais uma, se quiser botar já as duas. A outra história que eu vivi com o Guto, não foi com o Guto especificamente, foi com o Guto indiretamente, mas com vocês, Daniel, Humberto e na época o Bernardo. Por quê? Vocês tinham o show lá em Moema, no Tom Tom Jazz e aí eu cheguei no bar e aí eu encontrei uma moça que ela tinha ficado com o Guto, sei lá. E aí eu cumprimentei ela e por uma cagada minha eu comentei com vocês que ela tinha ficado com o Guto. Ai, muito legal. Aí nisso o show começa, a menina ficou na primeira mesa do bar, primeira, primeira mesa. Aí o show tava difícil e aí vocês pegaram ela de muleta e puta que pariu como eu fiquei constrangido naquela noite, cara. Nossa, aí entrava o Humberto, o Humberto fazia piada com a menina, aí entrava o Bernardo, o Bernardo se fodia no palco, ele fazia piada com a menina que tinha ficado com o Guto, aí rolava um constrangimento na plateia, aí eu tava constrangido pelo Guto e pela menina, aí acabou o show, eu saí do show, eu, puta, eu mandei mensagem pro Guto, falei, Guto, desculpa, caguei, caguei, mas essa é na conta de vocês também, viu? Vai se fuder, Essa história é mais recente, posso pegar um pedaço daquele bolo? Claro, você já tá ficando com fome? Eu não quero que o senhor Augusto não chegue perto desse microfone. O vovô Augusto aqui tá nervoso. Ah, eu lembro desse show, a menina ficou brava até. Ficou brava? Mas, ela veio falar com a gente depois, falar com o Bernardo. O Tom falou comigo depois e depois ela nem foi falar. Não, mas ela falou, durante o show a gente não percebeu mesmo. Mas, depois do show ela veio falar e tal, foi falar com o Bernardo, não sei o que e tal. Mas, mano, eu não falei, quem falou foi o Bernardo. Obrigado, pode ficar à vontade. O Bernardo começou a falar e depois abriu a porteira, né? Mas, é muito simpática a moça. Mas, por que que eu pensei nessa história? Eu acho que você podia encerrar com essa história que você contou lá no nosso Planeta Comédia, saudoso Planeta Comédia, que teve um rolê... Pra quem, né? A origem de tudo isso, cara. Sem o Planeta Comédia não diria isso, Daniel. Você esquece. Eu não tenho saudade dele. Ah, eu só tô... Eu tô encarnando um apresentador aqui. Você sabe que eu nem acredito nas coisas que eu falo aqui. Eu sou uma grande mentira. Não, uma coisa que a gente sabe é que Deus não é otário. É isso. Eu acredito. Isso é real mesmo. Você contou a história lá do dia que você foi sair com a mina e você foi reconhecido algumas vezes durante o rolê que virou texto, inclusive. Caralho, não tá no meu solo porque é sobre sexo eu podia colocar mais no meu solo agora que eu lembrei. Uma mina que eu gostei muito de ter conhecido. Linda, gente boa pra caralho e a gente trocava ideia no Instagram. Ela já tinha ido me assistir no Rony com o namorado na época e depois ela ficou solteira e eu conversei nossa, que mina linda e trocando ideia com ela e gente boa. Você fazia parte da minha vida nessa época. Patada? Não, não é patada. É tipo você na época que eu falava. E... Tá, aí começamos a sair aí teve um dia que eu fui sair do show em algum lugar e fui num barzinho Manga Rosa em Itaquera o nome do bar. Manga Rosa, Zona Leste ali na Jacopês. E fui como tipo, mano, vou curtir um rolê, chamei a mina, vamos ali, tá rolando um samba. Saí do show agora, saí cedo, ah, demorou, vamos. Aí chegamos, na entrada, o segurança está restando assim, aí falou, Guta Andrade, eu falei, Guta Andrade, pode tirar uma foto. Demorou, tá, da hora, tiramos uma foto, entramos, tá, não sei o que, entramos, aí eu comecei as pessoas olharem a perceber, tipo, aí as pessoas olham e falam assim, sabe quando... Eita porra. E da hora, só que pra mim, pra gente já é normal, só que eu comecei a perceber que a mina, não sei, mas a mina estava tipo, caralho, o que está acontecendo? Aí eu fui pedir cerveja, o garçom, porra, Guta Andrade, da hora, eu gosto do seu trampo, não sei o que. Aí quando subimos no lugar, vamos subir no bistrozinho lá em cima, que a gente fica mais de boa, tal, você já demorou, vou descer pra pegar a cerveja, aí quando descer pra pegar a cerveja, aí começaram a parar pra tirar foto, depois eu meio toquei, mano, eu estou fazendo um rolê em Itaquera, onde eu estou há seis anos em cartaz, com um anúncio rolando no Facebook, com a galera vendo, com a galera, mano, então a galera me conhece muito aqui e tal, aí eu falei pra ela, eu expliquei, falou, a galera daqui, que tá tudo bem pra você, não, tá tudo bem, gente boa, aí o cara parou, senhoras e senhores, queria agradecer a presença aqui de um camarada aqui da Quebrada, Zona Leste, Guta Andrade, a galera, e tal, isso aqui, eu falei, tá porra, eu fiquei com vergonha, tipo, porra, parou o bagulho, eu fiquei feliz, falou, obrigado, tal, eu fiquei com vergonha, aí fica mais um pouquinho, eu vou pro motel, eu vou pro motel, o pleno, que é da Zona Leste também, ódio patrocinados do, um recebido pelo menos, aí, vamos pro motel, chegamos na cabine do motel, não foi reconhecido, porque parece que eu falei, foi reconhecido, aí, de repente, a mina podia até ficar preocupada, né, só falta reconhecer no motel, que vergonha, aí, entramos no motel, nem é dos vídeos, né, é cliente, é cliente, de novo, de novo, Guto, quarto premium, de novo, Amanda, não, Amanda não, aí, entramos no motel, ficamos no motel, dormimos no motel, foi da hora, no dia seguinte, eu falei, vamos lá, que eu levo você na sua casa, tal, tá de boa, tal, e ela falou, meu pai não para de ligar, na verdade, era mãe, só que eu jogo a piada como pai, aqui é um segredinho, que a gente, às vezes não é de 100% real, a gente só aumenta uma paradinha, só pra existir a piada, foi uma dica de algum amigo, eu não lembro quem falou, que eu fazia com a mãe, funcionava a piada boa, aí depois eu falava, troca a mãe pelo pai, que vai funcionar melhor, porque a história é, descendo, descendo com o carro, chegando de manhã, tipo 10 horas da manhã, descer na rua dela de longe, eu vejo a mãe dela, tipo, esperando, ou lavando a calçada, tava lá na porta, eu falei, caralho, sua mãe tá aqui, velho, tudo bem, deixar você ali na frente, de boa, ela vai ficar puta pra caralho, você acabou de sair do motel, com medo, não, puxa lá, deixa lá, não tem problema não, foi uma ideia de boa mesmo, não, deixa lá, aí eu desci, assim né, achando que, ela ia falar um monte pra, sei lá, aí encostei o carro, ela desceu, aí eu falei, ai mano, vou ouvir algum bagulho, certeza, não sei se ela vai ser educada, não sei, e ela pegou, abaixou o vidro assim, oi, seu Augusto Andrade, né, eu falei, caralho, eu fui reconhecido pela mãe, eu fico imaginando, caralho, tá saindo com a minha filha, Mas ela curtia seus vídeos? Curtia meus vídeos, inclusive a gente, eu e a mina, a gente não saiu mais, e a mãe dela, foi assistir o show, depois? Depois, a mãe dela, tipo, tirei foto com ela, eu lembro, que você pegou a mãe também, muita gente boa, ela curte, comenta os vídeos até hoje, e tipo, quando eu chamei ela, ela falou, puta, vamos lá assistir, ela foi assistir ela, e acho que é a irmã dela, alguma coisa assim, a mina não foi, mas, e achei do caralho, eu falei, nossa, que engraçado, aí eu troquei a mãe pelo pai, que realmente faz um sentido maior, parece que o pai, tipo, que não sei o que, aí eu coloco um pouquinho mais de flor, em cima de uma história que já existe, que é engraçada, só deu aquela acentuada, foi engraçado, foi engraçado, caralho, vou pôr no meu solo, vou pôr no meu solo, ela não tem bomba, só a mãe, vou pôr no meu solo, sobre sexo, eu não tava, tudo que é texto de sexo, que eu tinha, antigo, e fui me mexendo, melhorando, e coisas novas que eu fui fazendo, para maiores, eu juntei, e ficou com uma horinha de show de sexo, foi da hora. É o seu segundo, ou não, terceiro? O meu terceiro solo, só que nenhum eu gravei especial, porque precisa de uma grana, e ia gravar em outubro, no ano da pandemia, o Tô de Boa te pegando na saída, que é só sobre escola, aí entra a pandemia, e fala, deixa, aí no meio da pandemia, deu e dash, mano, queria tanto fazer umas paradas, olha que coisa, por estar em casa, sem transar, querendo transar, e achando que os pais queriam transar, começou a vir muita referência, tipo de situações de sexo, que eu falo também, que a minha primeira experiência sexual, foi com 12 anos de idade, que foi uma bosta, e não culpo meu, não culpo meu, não culpo meus pais por isso, nem meu tio, nem meu tio, só que foi, a primeira experiência, foi ouvir os meus pais transando, com 12 anos de idade, que eu via, não sabia o que era sexo, uau, ufa, ainda bem, porque eu lembrei, porque eu estava, que eu estava na casa dos meus pais, isso aqui, agora está tudo bem, por isso que o Instagram, tira a foto dele criança, para fazer as, aí me veio essas lembranças, tipo, caralho, por que que, não fazer um show sobre sexo, porque eu já tinha uns textos, de perder a virginidade, que é um texto antigão, do, oh, vou gozar, não sei se vocês lembram, sim, lembro, gostava para a cara desse texto, estava num cantinho guardado, gravei no Come de Centro, falei, agora já era, nem vou fazer mais texto, aí eu lembrei dessa situação, por estar na casa dos meus pais, me masturbando com 37 anos de idade, e eu lembrei, tive a referência, e comecei a pensar em coisas sobre sexo, falei, mano, tenho bastante, tenho quase 30 minutos de texto de sexo, por que que eu não começo a fazer esse show, aí eu comecei a perceber, que eu falo até para o Di, falo em todo lugar, quando me veio a ideia de fazer o show sobre sexo, o Para Maiores, foi quando eu comecei a ver a noite do Di cheia, que é a noite de humor negro, falei, a galera está indo assistir, porque existe um nicho, aquela galera está indo, porque gosta de assistir aquele tipo de show, por que que não fazer um tipo de show só sobre sexo, onde a galera vai assistir só sobre sexo, e não tem, tanto a plateia, quanto a gente não tem receio de falar, eu não sei se, eu não vou falar palavrão aqui, mas não pode cortar a monetização, pode falar, pode, tipo a buceta, aí se põe um pi, ah, essa não pode, não, mas, sabe, porque nem todo show eu me senti à vontade de falar um texto sobre sexo, porque eu estou fazendo um show, aí tem família ali, aí tem uma mãe que inventa de levar uma criança, eu não devia ter levado num show de stand-up, e estou lá num elenco normal, um fala sobre avião, o outro fala sobre comer feijão, e eu vou falar, e aí, vamos falar sobre sexo, aí a galera ficava, então eu falei, eita porra, peraí, então vamos criar uma noite só para isso, pensei, vou fazer uma porra dessa noite, aí eu fiz uma noite no meio da pandemia, nessa flexibilização que eu não tinha, era um elenco de uma galera, cada um fazia cinco minutos, vamos fazer um show só sobre sexo, que era, Pai Tá Um, puta nome, para homem, parece que é o cara, tipo show hétero, top, é aquele momento, acho que tinha acontecido o bagulho do Neymar, eu queria aproveitar o nome, aí fizemos um elenco, tipo dez, moriço, acho que fizeram cinco minutos, e a galera foi só para assistir, uma parada que era só sobre sexo, eita porra, o Flávio fez, o Cad na época estava com um show, não pôde fazer, o Vilela fez, aí quando saiu do show, eu cheguei para o Vilela e para o Flávio, eu falava, mano, o que vocês acham de a gente fazer esse show de novo? Fazer um show só sobre sexo, eu disse, cara, vamos pô, é da hora, ideia foda, a galera está curtindo, depois o Vilela saiu fora, porque começou a ganhar dinheiro com podcast, e ele falou, estou aqui focado no podcast, aí o Cad falou, mano, estou dentro ainda, só não pude ir naquele show, então vamos fazer, vamos fechar nós três e fazer uma noite, mano, e começamos a fazer a noite sobre sexo, e a galera que vai assistir, é uma galera que só vai passar, é tipo 90% da plateia, que sabe o que é sobre sexo, o show, e não tem pudor, tipo, não tem problema falar rola ou pau ou tal, e o que me instigou a fazer, foi aquela questão de provocação, porque eu sei que tem gente que usa o sexo como muleta, no show, ah, que não sei o que, cu, e acaba ficando uma coisa bem superficial, tipo, tem gente que apela, tem gente que é machista pra caralho, e fala, como se estivesse subindo falando sobre sexo, mas tá falando mal da mulher, o próprio cara subindo falando mal da mulher dele, e eu falei, carai, que bagulho bizarro, velho, tá ofendendo a sua mulher no palco, e, e, muito comediante, até, muita plateia, até como comediante, julga falar sobre sexo, no palco, como se fosse uma coisa ruim, como, é clichê, é, é ruim, aí eu comecei a pensar, mano, não é ruim, acho que depende da forma que se fala, uma vez eu tava conversando com o Marcio Américo, quando eu tinha muito texto de relacionamento, quando eu namorava, falava sobre ciúmes, e tava indo bem, eu falei, caralho, Marcio Américo, às vezes eu acho que eu tô sendo clichê demais de falar de relacionamento, é fácil, ele falou, não, depende de como se fala, uma poada, puta, qual é o cara que fez um solo só de relacionamento, velho, um gringo, esqueci o nome, Daniel's Lost, será que é o Dixó? Ah, o Birbiglia também, acho que é o Birbiglia, é, é o foco, você tá vendo, a forma que ele aborda, depende da forma que você fala, não vai ser clichê, não vai ser ofensivo, você tá, eu falei, caralho, é isso, aí foi onde, Gatinha, vou falar sobre sexo, mas de uma forma, não que eu vou falar, vou fazer um show para as mulheres, ou para os homens, é uma forma que seja sexo igual para todos, porque tanto mulher como homem transam, e, e quando a mulher quer transar, não significa que ela, ah, ela não pode transar, transa igual homem, até mais, e respeita as minas, porque os homens dessa sala, e tem que, acha normal, e eu falo, quando eu era criança, não tinha referência, não tive educação sexual, e eu levo muito para o solo, de uma forma assim, cara, vamos falar sobre sexo, todo mundo transa, ou pelo menos está pensando em sexo, ou gostaria de editar, ou gostaria de editar, então, é aquilo, é um instinto, às vezes, de uma forma, normal, a gente, eu falo assim, que eu uso a ferramenta, que é a comédia, para tratar de um assunto, que é o sexo, então, eu estou usando a comédia, para atingir algumas pessoas, caralho, que não sei o que, e a gente está feliz para caralho, porque uma porrada de gente, deu um feedback muito, que a gente não esperava, hoje a gente está recebendo muito, e já está entendendo o porquê, mas a gente não esperava, a gente terminava o show, o primeiro feedback, quando a gente fez o Paramaiores, em algum lugar, aí eu fui no Comi de Sampa, duas semanas depois, fazer um show normal, aí acabou o Comi de Sampa, na hora de sair, um casal me parou, vamos tirar uma foto, vamos, aí a mulher falou, parei do amor, posso falar um negócio para ele? É feita, pô? Ela falou, pode. Não sei se havia um convite, vamos para o Nefertiti. Aí ela falou, pode. Eu falei, então, depois que a gente assistiu o Paramaiores, que faz umas duas semanas, a nossa relação mudou. Eu falei, como assim? Eu falei, não, a gente não usava nada de sex shop, mas depois que eles fizeram os negócios, a gente começou a usar, e está do caralho. Eu falei, mano, arrepiei na hora. Eu falei, juro? Eu falei, olha. Você salvou um casal, que de repente vai dar origem o novo Einstein. Olha, eu nunca imaginei que o Vitor Andrade salvou a humanidade. ia dar um tipo de arrepio que fosse esse. Eu pensei, quase chorou, né, Guto? Porque ali na hora eu entendi o quanto não só fiz rir. O meu objetivo é fazer piada, fazer rir. Para mim, se eu conseguir levar alguma informação, alguma mensagem através da minha piada, ótimo. Mas se eu não levar, também eu estou fazendo rir, que é a minha função. Só que eu falei, caralho, como está atingindo essas pessoas? Aí a gente começou a fazer show, Flávio recebendo direct também, Ked recebendo direct também, falou, pô, obrigado por causa disso, disso, disso. O último show que a gente fez em Recife, tinha um casal na frente que na abertura, fazendo MC, deixou de trocar ideia. Aí eu perguntei, eu sempre pergunto, tipo, consigo em algum momento deixar a vontade de perguntar, quem que transou essa semana? Grita eu. A galera, quem transou hoje? Grita eu. Aí eu pergunto, pô, esses são casais, não sei o que, mas está tudo bem, estão transando, do jeito que você gritou. e eu parece que nem tanto. Falei, mano, faz uns seis meses que eu não transo e ela com a mulher do lado. Já, falei, olha como o cara abre uma informação tão deles, abriu para uma plateia de 300 pessoas. Aí eu falei, caralho, mas por que? Não sei o que. E eu não, eu não, eu não peso. Eu não falei, ah, não transa é porque você tem pau mole. Ah, você não transa é porque... Não, eu sou bem entendido. É porque eu não vou ofender. 300 pessoas. É broxa. Toma Viagra, mas se alimenta antes. Aí, e brincando, pô, mas peraí, mas tem que ter uns negócios diferentes, tem que pôr uma pimentinha no relacionamento. Aí eu falo que eu tive um relacionamento de seis meses e que quanto mais tempo vai passando, se a gente entrar num conforto, fica uma bosta. Então a gente tem que aprender a dar e receber. E vir com proposta diferente, de começar a falar. Aí o Ked também interagiu, o Flávio também interagiu. No final do show, o Flávio tinha um amigo em comum que era amigo desse casal. Esse casal não era amigo nosso, mas um amigo do Flávio era amigo comum desse casal. Aí esse amigo comum mandou a mandaça pro Flávio e falou, mano, olha o que eu acabei de receber. Estou mandando porque deixaram. A mulher desse casal que fazia seis meses não transava mandou uma foto pra um amigo deles, que depois mandou pro Flávio. E essa foto era uma foto da chupada dela. E falou, caralho, depois do show o meu marido representou. E a gente recebeu essa informação. Falei, mano, isso são as pessoas que estão falando. Imagina aquelas pessoas que tipo, caralho, gostei deste show. E a gente falou, amor, vamos transar hoje. Os caras estão falando de meter e ter que meter assim. E as minas, não, vamos transar. Eu fico imaginando o quanto isso está atingindo as pessoas. Eu estou achando do caralho. Entra naquilo que eu falei. Está sendo um ato de amor, tanto por show de quanto eu saber que está refletindo uma coisa boa pras pessoas. Eu falei, caralho, vocês são a pornografia da comédia. E a minha intenção não era nem isso de tipo, caralho, eu vou ser um educador sexual ou vou ser uma Laura Miller do bagulho. Só que eu sei que está virando. Eu falei, caralho, que gostoso que a galera está indo sabendo que é isso. E aquilo, uma galera julgava que falava sobre isso. Até hoje, com certeza, tem gente, ah, isso aí, fazer show de sexo é fácil. Então, sobe no palco e faz uma forma decente se é fácil. em vez de abandonar, falar, ah, é fácil, deixa quieto. Não, pega o bagulho. Se você é tão foda assim, pega o bagulho e fala, vamos fazer um bagulho aqui diferente, vamos melhorar, vamos falar sobre avião. Ah, tem uma porrada de gente que fala sobre avião. Fala de uma forma genuína, fala de uma forma sua, que não vai ser clichê. E você não vai esquecer essa imagem do dia que a mulher falou contigo e foi embora mancando, né? E foi uma imagem que realmente te deixou realizado como profissional. moleque, porque a galera ali, meu. Olha, queria agradecer o Guto Andrade por ter colado aqui, sabe que sempre muito bem-vindo, volte quando quiser, não é para todo mundo que eu falo, mas para você estou falando aqui. É só mandar um áudio, quero voltar? É lógico. Para fazer parte 2? Porque a gente nem falou do Bar do Rony. É verdade. É verdade. Só a primeira pergunta. Pauta do bagulho, Bar do Rony, como surgiu, o Tichão, redes sociais, Estou falando, é sério mesmo aqui. Cara, olha o Bar do Rony, pode. A gente fez o quê? 10% disso aqui? Fez nada, a gente fez dois tópicos. Dois tópicos. Multishow. Cadê? Não consegue ler? Ele abriu recentemente. Minha letra está tão ruim, sim. O que é? Se é do stand-up. Se é do stand-up, se é do stand-up e o Oscar saiu fora. Sim, então. Todo mundo já está sabendo. Seria uma pergunta. Então, vou dar os spin-offs para os próximos. Mas você vai pontuar sobre Bar do Rony, sobre Multishow, reconhecimento no... Ah, já se foi. Também já foi. Estou para não ficar repetindo. Ah, tem bastante coisa. Tem um outro negócio aí que eu não sabia se você queria falar que eu ia te perguntar em off. Que é isso aqui... Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Confligerações. Confligerações? É? É. Você lembra disso? Ah, do que rolou do podcast? É. Mas aí, se você não quiser falar... Não, eu acho que na verdade, assim... Eu estava num momento bem ruim. De pandemia e de sofrimento com relação ao abandono do Bar do Rony. Porque eu senti falta do show e tal. E quando eu soube que o Bar do Rony fechou, eu fiquei mal pra caralho. E a gente estava fazendo podcast. Que no momento estava conversando com o Oscar e eu, o Pompiani, o Danilo. e chegou um momento de falar sobre gerações. Só que, como eu falo pra todo mundo, porra, eu sou fã dos dois e cada um tem o seu. Pera, explica. Dois quem? Do Ventura. Eu falei, eu sou fã dos dois. Cada um tem o seu espaço. O Ventura e o Danilo. O Ventura e o Danilo. E gosto pra caralho do Danilo. Gosto pra caralho do Ventura. O Danilo me deu um espaço na televisão que eu nunca tive. Foi, porra, foi entrevistado, mano. Ventura colava no Bar do Rony, mano. Tipo, ele não era... Ele já era famoso e colava no Bar do Rony. Então, cada um tem o seu. E pra mim, eu dou valor pros dois porque eles construíram e são os caras que eu... Que eu vejo, caralho, os caras são foda. É os caras que eu olho e falo, mano, é onde eu quero chegar. Todo mundo tem uma referência e são os caras foda pra mim. E teve um momento que eu fiquei mauzão de quando... Eu poderia ter falado do Bar do Rony como um orgulho que eu tinha de estar seis anos produzindo semanalmente uma noite fazendo a cena se movimentar e eu falo mesmo com orgulho hoje porque eu aprendi a falar, mano, eu fiz o bagulho sim. Em vez de falar, não. Aquilo que eu falei, não, nada a ver. Era só uma noite. Não, não era só uma noite. Era uma noite que colocou quase a maioria dos comediantes do país. Todo mundo já pisou lá. Todo mundo. Todo mundo não. mas eu falo pra vocês que muita gente já pisou. E eu tava fragilizado pra caralho. Já tinha perdido o show, já tinha a informação que o Rony já era e falei, pô, não tem chance nem de voltar porque entregou... O Rony era um espaço pra 90 pessoas. E a pandemia fechou. Ah, não pode fazer, pode fazer. E nesse meio tempo, uma das partes do Rony que eram dois imóveis. A parte do palco é a parte que cabia 40 pessoas. Aquela parte de cima aí tem a parte de baixo acho que vai mais 40, mais 50. Aquela parte de cima o dono do imóvel pediu de volta e meteu um murão ali e fechou. E só ficou um pedacinho. Aí eu falei, pô, já era, não tem como fazer mais show ali. Ainda mais com restrição de pessoas. Aí teve um momento que eu fui... de uma forma... Não é negligente, uma forma... Parecia que eu estava não dando valor pra uma parada que eu criei e que pessoas conseguiram conquistar comigo e fazer a cena levantar. Quando eles começaram a falar de geração, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo e tal. E eu falei, ah, mas teve o bar do Rony, né? E eu falei, depois que eu assisti e eu vi falando de conflitos de gerações, eu falei, pô, no momento que eu podia falar, mano, essa parada foi uma parada que eu construí. Foi a minha vida que praticamente sete anos eu trabalhando nessa porra aqui. E eu falei com desdém da porra de um bagulho que era meu. E aquilo eu fiquei mal pra caralho. Eu falei, caralho, olha só. E pra mim, hoje de verdade, eu não vejo questão de geração. Eu sei que existe uma geração que abriu o caminho pra caralho e até hoje e eu fico feliz pra caralho quando eu vejo o... Puta, eu dividi pau com o Oscar, mano. O cara que eu via na televisão. Dividi pau com o Diogo. Com o Danilo, eu não dividi, mas vendo ele subindo os três, subindo pra coxa do caralho. Tiago Ventura, quatro amigos, o Gio Lopes, o Afonso, o Márcio, os caras estão arrebentando. É o maior grupo de stand-up que tem que tá trazendo gente pra caralho. Quantas pessoas hoje eu vejo e eu quero muito que isso esteja refletindo também até com o grupo dos caras, com qualquer outro grupo que nunca pisaram num teatro, só estão pisando num teatro por conta daquele grupo. Eu lembro que numa época que a gente tava em cartaz no Corinthians e os caras entraram, o Quarto Amigos entraram em cartaz no Fernando Torres que era do lado. Era o mesmo dia. Quando começou a ter esse conflito, a gente começou a se ferrar muito. eu, o Jean Senhati, falei, Puta, Quatro Amigos tá aqui do lado, mano, tá dando só 20 pagantes agora que não sei o quê. Ali naquele momento era prejudicial pra mim. Falei, mano, tá se fodendo nós aqui. Só que depois, quantas pessoas que curtiram os caras e depois começaram, falei, porra, isso aqui é stand-up? Eu não sabia. E tá indo assistir stand-up, entendeu? E eu falei, mano, isso é do caralho. Lógico que vai ter aquelas pessoas que pra mim não é as pessoas que a plateia que não agrega pra cena que só acha que só existe eles. Não só existe eles. Mas tem uma galera que tá assistindo stand-up e assiste até hoje por conta do Danilo, por conta do Ventura, por conta do Quatamil, por conta dos caras que tá na cena. E na minha cabeça, eu faço parte dessa cena e no momento que eu deveria ter falado que não, peraí, mano, o Bar do Rony colou uma galera aqui também, inclusive queria muito, o Oscar colou, o Diogo colou, sabe? Deixa eu só deixar um pouco claro, que não sei se tá tão claro o que é o problema. O problema é que é o seguinte, na entrevista, se você me corrigiu se estiver errado, o Danilo tava falando que a real, que essa parada do Ventura e a galera dos quatro amigos tinha levado muita gente pro teatro, principalmente nos anuals, na Leste e tal, que o Danilo quis falar que ele e a galera da geração dele já fazia isso. Esse é o conflito, certo? Acho que o termo popularizou o que ficou, acho que as pessoas usaram de maneiras diferentes e acabou confundindo que tava sendo uma discordância e acho que nem é uma discordância, é só o jeito de usar a palavra. É, pra mim, os dois são importantes pra caralho pra cena. E quando eu falo os dois, não significa que nós não somos também importantes, porque a gente é importante pra caralho, porque existe os caras que tão bombando e tão lá e tão levando e do caralho, só que a gente também tá mantendo ali, se todo mundo da gente falar, não vamos fazer mais stand-up, eu acho que a cena some. Tem cena. Entendeu? Tipo, vai chegar lá, só tem eles, não, acho que, por isso que eu, na minha concepção, eu, não existe essa parte de geração agora, pra mim, nesse momento, porque faço show com uma galera que tá começando há três anos e faço show com uma galera que tá há dez anos. Eu sei que cada um tem a sua importância, que um abriu, o outro manteve, o outro tá arregaçando, mas o que, que é a questão que me machucou, foi o quanto eu não me dei a importância num momento que eu falei, também eu sou parte da cena e nem me tocava. e usei de uma forma, ah, ah, não sei o que, sabe? O quanto a gente faz o nosso corre também e tá ali ralando os Ascomad vai voltar, que eu já tô sabendo já. Amanhã. Que amanhã. Ia do caralho pra caralho, mano, e tipo, a gente tá mantendo o bagulho e a gente tem que ter orgulho de falar também, e falar, mano, é nós. Então, quem vai fazer show com nós? É só nós? Ou vai ter convidado? Mano, se não fosse os caras indo no palco, se não fosse eu falar no Danilo Gentili, que existe para uma hora, se não fosse o Ventura, e lá no Bar do Rony, a galera, caralho, o Ventura tá no Bar do Rony, sabe? O Afonso no Bar do Rony, o Albani no Bar do Rony, sabe? Uma galera que, da quebrada, não imaginava que esse cara ia colar lá, entendeu? E tipo, uma galera que não imaginava que o Danilo ia voltar, ia fazer show, eu falei, caralho. Então, acho que cada um tem só importância pra caralho, pra mim também, e pra cena. Então, acho que o que, resumindo assim, que machucou lá foi o quanto eu não me dei a importância de uma cena que eu mantive com uma galera indo. E eu poderia ter falado, mano, também faço parte dessa porra. Na hora do Danilo falar isso, né? Que, tipo, você ter se posicionado e falado, não, mas a gente, eu também faço lá e eu também ajudei a construir essa cena com a minha importância, com determinada relevância ali. É, quando falaram de quebrada e de fazer show lá, eu tive até mais importância que parece arrogância, mas eu acho que até mais do que eles. Não tô falando por proporção, mas, tipo, eu levei uma galera que não sabia que era stand-up no Bar do Rony em Itaquera, onde ninguém queria ficar em cartaz e eu levei. E uma galera foi fazer show. Caralho, mano, eu consegui marcar o Diogo e o Oscar na mesma noite no Bar do Rony. Imagina, meu Deus, esses caras tão fazendo show aqui. A galera que acompanha a cena já sabe. Eu falei, mano, então, a devida importância que eu deveria ter me dado, eu não me dei. E eu falei, mano, e foi bem na hora que, tipo, fechou o bagulho, não vai ter mais show. E eu fiquei, nossa. E eu fiquei, tipo, meio que, pá. E hoje eu sou feliz pra caralho. Eu aprendi a lidar com isso. Então, eu tava morando sozinho, os demônios batendo na minha cabeça. Falei, mano, eu preciso entender que é isso. O que importa agora é, tipo, tá num palco e fazer a galera feliz, independente se eu sou da geração 2 ou 3 ou X. E é subir no palco e, tipo, tô com pessoas que eu gosto de fazer. E eu subo, arrebento, dou o meu melhor e volto pra casa feliz. É isso. E gosto dos dois pra caralho. Não tem como eu falar ah, é isso, é aquilo. Os dois são inspirações pra muita gente, inclusive pra mim, que eu olho e falo mano, é isso. Importantíssimos pra cena, né? Pra caralho. É isso. Posso encerrar esse episódio maravilhoso? Pode encerrar, né? Já é meu aniversário, Guto Andrade. Eu tenho um programa. Vamos lá pra Paraisópolis. Encontros. É, ó, muito obrigado a todos vocês que seguiram a gente. Siga o Guto Andrade em suas redes sociais. Deixa seu like aqui. Valeu e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri